Estou falando com a equipe aqui de apoio. Está ótimo. Oi, Fernando. Não estou ouvindo. Agora sim, fala. Estou falando com a equipe aqui de apoio. Está ótimo. Oi, Fernando. Estou ouvindo, fala. Oi? Sim, estou vendo o distribuidor do meu computador. Está passando, né? Não, está o... Agora vai começar. Está começando. Está. Espera aí. Sim, eu estou vendo a tela do mídia. Estou ouvindo, fala. Tiago, vou ter que testar com a minha apresentação. Eu vou testar com a minha apresentação. Eu vou compartilhar meus poucos slides aqui. Eu vou testar com a minha apresentação. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Vamos ver aqui. Espera aí. Eu vou me silenciar. Está bom. Eu vou te chamo na hora. Obrigado por me ouvir. Está vendo a tela do mídia. Estou ouvindo. Fala. Tiago, estou ouvindo a tela do mídia. Estou ouvindo a tela do mídia. Estou ouvindo a tela do mídia. Fala. Tiago, vou ter que... Por real aqui. Essa é a sua apresentação? Você vai começar com ela? Então, eu vou testar com a minha apresentação. Já está vendo? Sim, já estou vendo Aperta no Refrutar aí Eu também nessa barra Não está? Não Ah, já tem um monte de gente falando Aí eu te chamo na hora Obrigado por me ver Ainda não está Essa é a sua apresentação Você vai começar com ela? Então eu vou testar com a minha Você já está vendo? Sim, já estou vendo Aperta no Refrutar aí Eu também nessa barra Não está? Não Ah, já tem um monte de gente falando Aí eu te chamo na hora Obrigado por me ver Ainda não está Tiago, a gente está falando Essa é a sua apresentação Você vai começar com ela Então eu vou testar com a minha Você já está vendo? Sim, já estou vendo Aperta no Refrutar aí Eu também nessa barra Não está? Não Eu vou me silenciar Ah, já tem um monte de gente falando Aí eu te chamo na hora Aí eu te chamo na hora Obrigado por me ver Obrigado por me ver Ah, já tem um monte de gente falando Ah, já tem um monte de gente falando Ah, já tem um monte de gente falando Aí eu te chamo na hora Obrigado por me ver Eu vou me silenciar Ah, já tem um monte de gente falando Eu te chamo na hora Obrigado por me ver Eu te chamo na hora Obrigado por me ver Boa tarde Vocês estão me ouvindo decentemente Pela transmissão no YouTube Posso começar oficialmente? Eu venho Alguém pode responder No chat Eu sei que está não me Posso ir? Ok Ok, então Boa tarde Boa tarde Vocês estão me ouvindo decentemente Pela transmissão no YouTube Posso começar o seu momento? Eu venho Alguém pode responder No chat Eu sei que está não me ouvindo Posso ir? Ok, então Boa tarde Boa tarde Vocês estão me ouvindo decentemente Pela transmissão no YouTube Posso começar o seu momento? Eu venho Alguém pode responder Ok, eu acho que tem um atraso agora Um pequeno entre a reunião no YouTube A reunião no YouTube Então vamos começar oficialmente aqui Agradeço então a presença de todos Que vocês puderam Que puderam se inscrever Assistir Eu sou o professor Paulo Brandão E aqui da faculdade de E antes do que realmente importa falar Eu vou só apresentar um pouco do que é o Darwin Day E vai ter um pequeno E vai ter um estérgio Então o Darwin Day O Darwin tem um atraso agora O Darwin Day Na verdade é essa preparação E o O do nascimento do... A árvore está acontecendo em 12 de fevereiro, inicialmente, mas a gente está moda na cidade de um outro lado, a gente está no mesmo dia que puderam mais a investigação aqui, então, esse dia sufa para o dia que está em prazo no mundo todo, que o Vale realmente importa falar, o nosso, que é o quarto dia, mas tem outro, que é o lugar mais importante, por exemplo, o Museu de Zoloistéia, mas todo mundo agora acabou evoluindo na versão mas a ideia é sempre essa aqui, é uma inspiração que a gente diz ao pensamento livre, a inspiração para a instituição e a educação, claro, apesar de se chamar Darwin, a ideia sufa para criar essa letra, não é só o Darwin, o que é o que a gente pode falar, é o que é o que a gente pode falar, mas o que é o que a gente pode falar, é o que é o que a gente pode falar, a gente pode falar, a gente pode falar, mas todo mundo, acabou evoluindo, a ideia é sempre essa aqui, você acredita, a investigação, a recomendação, A gente não é só a vida, não é só a oportunidade, mas, efetivamente, a... Claro, apesar de estar em dados, vários essenciais, já relegar, eu sei que o Darwin é o que é o Paulo, o que é o Paulo, ele 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 é o Paulo, Vamos ver a essa história, mais ou menos conhecidas. E a ideia é sempre essa aqui. Cientistas possam vir a dar... Não é só a vida, não é só a vida. Não é só a vida. E, basicamente, a... Uma questão que tem que ser levada a cinturidade, que já revelado a esses novos cientistas, porque o futuro está bastante ameaçado. Por quê? A gente vem passando por um momento de negacionismo, antigo, terraplanismo, mais ou menos. Saúde pública sem imposto, sem várias. Isso ameaça um pouco o futuro desse síntese. Agradeço a todos os participantes, a Mariana, o Dr. Sérgio e o Dr. Fernando Ferreira. A gente vai começar agora com a palestra do professor Tiago Quintal. Espero que o som melhore um pouco. Não sei exatamente qual a questão técnica. Tiago, se você quiser agora... Sim, vou... Por favor, vou colocar aqui... Espero que a sua transmissão fique melhor do que a minha, porque eu não sei qual era o problema. Mas pode ver se deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Perfeito. Começa com a... Pronto. Agora... Vamos lá. Só iniciando aqui. Deixa eu ver aqui. Foi aí? Só para me dizer... Só se alguém pode me dizer aqui. Compartilhando. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vou começar. Então, o título da minha palestra de hoje é uma celebração à biologia evolutiva e uma homenagem direta ao Darwin e todos os outros biólogos evolutivos, como Wallace, mencionado pelo Paulo. E o título que eu escolhi hoje foi A Origem e a Extinção das Espécies em Tempo Geológico. Eu vou iniciar... Ops! Eu vou iniciar aqui, primeiro, com um agradecimento a todos da organização do Darwin Day por organizarem esse evento tão bacana, e, em particular, ao Paulo pelo convite para vir falar aqui para vocês hoje. e vou estender os agradecimentos ao meu grupo de pesquisa, aos meus alunos, que são uma fonte inesgotável de inspiração e motivação. E eu tenho três agradecimentos em especial hoje, que são três ex-alunos agora, que eu vou apresentar o trabalho que foi liderado por esses três alunos. O primeiro deles é o Matias Pires, que fez o pós-doutorado comigo recentemente, e hoje em dia é professor na Unicamp. ao Gustavo Burin, que recentemente terminou, fez um doutorado no laboratório, depois fez um pós-doutorado, e hoje em dia, há muito pouco tempo, se mudou para a Inglaterra para fazer um pós-doutorado no Museu de História Natural de Londres. E, por fim, ao Matheus, que fez o seu mestrado comigo, e recentemente acaba de iniciar o seu doutorado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, esses três alunos foram os de fato que conduziram o trabalho que eu vou apresentar aqui. E o último agradecimento em especial, Daniel Silvestro, que é um pesquisador que eu já venho mantendo uma colaboração muito frutífera nos últimos dez anos, e que foi muito importante para o desenvolvimento de uma série de aspectos da pesquisa que eu vou apresentar hoje aqui. Então, eu gostaria de iniciar definindo, eu estou trazendo para vocês aqui, como se eu tivesse que definir a minha linha de pesquisa em uma única frase, eu diria que a minha pesquisa está voltada a entender como a diversidade de espécies varia no tempo e no espaço, e que fatores controlam essa variação. E esse vai ser o tema geral da palestra de hoje. Algumas das questões que o meu grupo de pesquisa tem interesse são, por exemplo, qual o papel das taxas de especiação e extinção na mudança da biodiversidade? Quais fatores controlam a variação nas taxas de diversificação? E, por fim, qual o efeito das interações ecológicas na dinâmica de diversidade em tempo profundo, que vai ser, de fato, o principal foco dessa palestra de hoje? Como é que a gente responde a essas questões? Então, no meu grupo de pesquisa, a gente usa dados do registro fóssil, a gente usa filogenias moleculares, dados de distribuição de espécies viventes hoje em dia, dados ecológicos e morfológicos que tanto podem ser coletados. Tiago. Oi? Eles não estão conseguindo ver a apresentação. Espera só um pouquinho, desculpa. Não, imagina. Deixa eu... Porque está muito travado, na verdade. Desculpa, Tiago. Desculpa, gente. É que, no fim das contas, ficou bem travado. E a gente está ajeitando isso. Mas o problema é no YouTube mesmo ou é no... Não, é na transmissão mesmo da imagem. Ah, apareceu. Agora apareceu a imagem, Tiago. Pode seguir. Agora começa de novo, por favor. Desculpa. Para ajudar os outros. Muito obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Voltar, então. Bom, está aparecendo a imagem aí? Só para eu me certificar aqui. Está sim, Tiago. Agora está. Está bom. Vamos lá. Então, eu queria começar... Desculpa, gente. A gente teve um problema técnico. Tempo de pandemia, né? Eu queria começar a apresentação agradecendo ao Paulo Eduardo pelo convite e a todos da organização do Darwin Day. Também queria agradecer aos meus alunos, que são uma fonte inesgotável de motivação, inspiração. E tenho um agradecimento especial a três alunos dos quais eu vou apresentar o trabalho hoje aqui para vocês. Então, o Matias Pires foi meu aluno de pós-doutorado, hoje em dia professor na Unicamp. O Gustavo Burin, que foi meu aluno de doutorado e depois pós-doc no laboratório. Hoje faz um pós-doutorado na Universidade... No Museu de História Natural de Londres. E o Matheus, que fez o seu mestrado comigo. E hoje em dia acaba de começar o seu doutorado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Eu também gostaria de estender os agradecimentos ao Daniel Silvestro, que é um colaborador agora já de longa data, de cerca de 10 anos, que foi muito importante no desenvolvimento de uma série de abordagens que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Então, eu definiria a minha linha de pesquisa como a ideia de tentar entender como a diversidade de espécies varia no tempo e no espaço e quais os fatores controlam essa variação. Então, algumas das questões que a gente está interessado e que eu vou abordar aqui na palestra de hoje são, por exemplo, qual o papel das taxas de especiação e extinção nas mudanças da biodiversidade, quais fatores controlam a variação nas taxas de diversificação e qual o efeito das interações ecológicas na dinâmica de diversidade em tempo profundo que vai ser, de fato, o centro, o tema central dessa palestra de hoje. A gente responde o ataque a essas questões usando dados do registro fóssil, filogenias moleculares, dados de distribuição de espécies viventes, assim como dados ecológicos e morfológicos que a gente coleta da literatura primária ou de museus e coleções de história natural. Então, em homenagem ao nosso Charles Darwin, eu vou começar falando rapidamente sobre a origem das espécies, trazendo, na verdade, o que eu considero uma das grandes contribuições desse livro, um livro sensacional, são várias contribuições, que é a proposta de um mecanismo, seleção natural, que poderia, eventualmente, levar à formação de uma nova espécie. O meu título faz uma alusão e uma homenagem ao título do livro do Darwin. Então, o aspecto que eu vou trazer aqui, que não foi tratado de forma tão profunda no livro, é que a gente pode, uma vez entendendo os mecanismos de como surgem as espécies, tentar estimar a taxa com que essas espécies surgem no tempo, ou seja, a taxa de especiação e a taxa com que essas espécies desaparecem no tempo, a taxa com que elas se extinguem, a taxa de extinção. E, a partir dessa primeira descrição, tentar entender o que controla a biodiversidade em tempo profundo. O número de espécies é sempre o balanço entre a taxa de especiação, que adiciona espécies, e a taxa de extinção, que remove espécies. E essas taxas não precisam ser constantes no tempo profundo. E a gente vai ver que, de fato, elas não são, e parte do que eu vou tentar discutir aqui é tentar entender primeiro se elas variam, como variam, e que mecanismos poderiam controlar essa variação e, portanto, a variação na biodiversidade. Para fazer isso, eu vou usar uma abordagem histórica, uma espécie de máquina do tempo. Obviamente, infelizmente, não é uma máquina do tempo real, mas eu vou argumentar aqui que a gente pode usar o registro fóssil, por exemplo, como uma espécie de máquina do tempo. Porque no registro fóssil, a gente tem documentado diretamente a história da biodiversidade. Então, como é que funciona isso? Então, se a gente olhar aqui nesse cartoon à esquerda, que tem essas linhasinhas coloridas, isso aqui é uma representação, em forma de cartoon, obviamente, de o que seria um registro fóssil. Então, cada linha aqui seria uma espécie. E o momento de surgimento dessa espécie está mais à esquerda do gráfico. Então, aquele momento seria o momento que a espécie surgiu e essa espécie sobrevive durante um dado tempo e o momento que a linha termina é o momento que a espécie se extingue. Então, a gente tem uma série de espécies aqui nesse gráfico, mostrando que as espécies surgem em diferentes momentos do tempo e se extinguem em diferentes momentos do tempo. Algumas espécies vivem mais do que outras espécies. E, portanto, a gente poderia, a partir de dados dessa natureza, tentar estimar como varia a taxa de especiação e a taxa de extinção das espécies. Um pequeno problema é que esse cartoon aqui que eu mostrei, obviamente, é uma representação idealizada, no sentido que a gente tem o registro fóssil perfeito, mas o mundo real é um pouco mais complicado e o registro não é tão perfeito assim. Ele, na realidade, é bastante incompleto. Então, se a gente faz aqui um pequeno parêntese, um novo ponto de contato com o nosso homenageado de hoje, o Charles Darwin, esse, de fato, era um problema que já figurava, que figurou o livro do Darwin como um problema sério para ele, tanto que ele dedicou um capítulo inteiro para falar da imperfeição do registro fóssil, ou do registro geológico, como ele chamou aqui. Eu vou ler rapidinho aqui, porque acho que essa passagem é muito ilustrativa sobre a percepção do Darwin em relação à qualidade do registro fóssil. Então, ela diz o seguinte, Então, a ideia aqui é que a gente pode pensar no registro fóssil como uma espécie do livro da vida, só que esse livro está faltando uma série de páginas, o dialeto, a linguagem do livro, a língua do livro se modifica no tempo. A gente tem um ou outro volume, nesses volumes a gente tem alguns capítulos e, de alguns capítulos, tem algumas páginas com só algumas linhas. Então, a visão do Darwin para o registro fóssil é que ele era terrivelmente incompleto. E qual é a consequência disso para a nossa vontade de usar o registro para estimar taxas de especiação e extinção, que é o que eu vou falar aqui. Então, o registro fóssil, eles são ocorrências, registros de espaços temporais da existência de uma dada espécie no tempo e no espaço. Então, à esquerda aqui, eu tenho o que seria um registro mais completo, em que cada bolinhazinha aqui, elas estão tão próximas que parecem linhas, mas cada bolinha aqui é uma ocorrência de espaço temporal de uma dada espécie. Cada linhazinha é uma espécie. Conforme a gente vai para o gráfico da direita, a gente está piorando a qualidade do registro, então algumas dessas ocorrências estão desaparecendo. Simplesmente, ou os indivíduos não se fossilizaram, ou a gente não encontrou, ou não existe substrato ou sedimento disponível. E o resultado disso são dois importantes aqui. O primeiro é que, se a gente olha para as espécies que viveram muito pouco tempo, essas espécies são as primeiras a desaparecerem do registro fóssil. Então, a chance de uma espécie que viveu pouco tempo estar, ser encontrada, eventualmente, depois, quando o registro é de pior qualidade, é menor. Então, a gente estaria perdendo uma série de espécies, as páginas faltantes, as linhas que desapareceram na menção ao Darwin. O outro aspecto é que, mesmo as espécies que viveram muito tempo e, portanto, tiveram, simplesmente ao acaso, uma chance maior de entrarem no registro, tipicamente vão ter as suas longevidades encurtadas. A ideia é que o primeiro registro de uma espécie fóssil não deve ser, de fato, o momento que ela apareceu e o último registro dessa espécie muito provavelmente não é o momento que ela se extinguiu. Então, o registro fóssil é, de fato, incompleto e isso tem consequências sérias se a gente está tentando usar esse registro de uma forma quantitativa em que a gente possa fazer estimativas do nosso interesse. Por outro lado, eu acho que a visão do Darwin era um pouco pessimista demais nesse sentido, e a gente tem hoje a percepção de que o registro fóssil e ele tinha também, imagino, mas de que o registro fóssil varia muito do ponto de vista da sua qualidade se a gente olha diferentes grupos taxonômicos. Então, essa é uma primeira tentativa de usar o registro de uma forma um pouco mais apropriada para essa finalidade de fazer estimativas quantitativas. Então, a ideia é que a gente pode se concentrar em grupos que têm um registro melhor do que outros grupos. obviamente que isso limita um pouco o nosso escopo de estudo, mas é uma solução, uma primeira abordagem que ajuda. A outra é que o desenvolvimento de modelos estatísticos e matemáticos nos auxiliaram muito nessas estimativas, né? A ideia aqui é que é da mesma forma que trabalhos populacionais tipicamente não amostram a população inteira, mas assim, uma amostragem, a ideia aqui é que o registro pode ser visto como uma amostragem da biodiversidade. E se a gente levar de forma explícita essa amostragem, a gente pode fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada com o registro do ponto de vista quantitativo. Então, o primeiro argumento aqui é que a gente tem uma máquina do tempo que é o registro fóssil, que nos permite, portanto, voltar no tempo geológico e estudar uma série de questões a respeito da biodiversidade. Eu vou argumentar que a gente tem uma outra máquina do tempo, que são as sequências de DNA, mas propriamente o uso de filogenias moleculares, que também contêm informação histórica. De novo, mais um ponto de contato com o nosso homenageado aqui. O Darwin, obviamente, estava muito ciente da ideia de que as espécies têm relações de parentesco e essas relações de parentesco são descritas por esse grafo, essa estrutura que a gente chama de uma filogenia. Aqui à esquerda, a gente tem a fotografia do famoso I think do Darwin com a filogeniazinha nele ali e à direita, uma outra filogenia que também vem do livro do Darwin, mostrando uma relação de parentesco entre as espécies e mostrando que algumas espécies se extinguem no caminho. Então, essas filogenias podem conter tanto espécies vivas hoje quanto espécies extintas. Vou fazer mais uma leitura rápida de uma passagem muito interessante, que também é simbólica aqui, nesse sentido do livro do Darwin. The affinities of all beings of the same class have sometimes been represented by a great tree. I believe the smiley largely speaks the truth. the green and budding twigs may represent existing species and those produced during each former year may represent the long succession of existing species. Então, a ideia aqui é que a analogia da árvore parece funcionar muito bem em que as espécies viventes hoje seriam os ramos verdes e as espécies extintas são aqueles ramos que já morreram. Então, a outra máquina do tempo que eu vou argumentar que a gente pode utilizar para estudar filogenias moleculares para estudar a biodiversidade são filogenias moleculares, que é a reconstrução da relação de parentesco entre as espécies vivas hoje em dia a partir das sequências de DNA. Então, com essa informação, a gente é capaz de construir uma filogenia e a gente é capaz de, por exemplo, datar essa filogenia em que os ramos são proporcionais ao tempo absoluto. E com esse objeto, com esse tipo de dado, não vou entrar em detalhe, mas a gente é capaz também de forma indireta estimar taxas de especiação e extinção. Cada evento de separação numa filogenia é um evento de especiação no passado. A limitação aqui é que uma filogenia molecular, se eu voltar um slide vocês vão talvez ver um pouco melhor, não tem nenhuma espécie extinta. Então, as inferências que a gente faz a partir de dados moleculares sobre extinção são inferências indiretas se a gente usa modelos matemáticos para estimar essas taxas de especiação e extinção. Então, a desvantagem dessa segunda máquina do tempo é que a gente não tem observação direta de espécies extintas, enquanto que no registro fóssil a gente tem a observação direta das espécies extintas e das espécies viventes. Então, ambas as máquinas do tempo têm suas vantagens e suas desvantagens. O registro fóssil, por exemplo, pode ser bastante incompleto ou incompleto até o ponto de ser inútil ou não útil para esse tipo de estimativa. As filogenias moleculares, por outro lado, não têm informação direta. Uma das vantagens da filogenia molecular em relação ao registro fóssil para esse tipo de pesquisa é que, diferente do registro fóssil, a gente tem que escolher alguns grupos que tenham registro razoavelmente completo para que a gente possa fazer estimativas que sejam adequadas, as filogenias moleculares, basicamente, a gente pode caminhar na árvore da vida e sequenciar, a princípio, qualquer que seja o nosso grupo de interesse. E se a gente não tem os dados hoje em dia, a gente é capaz, eventualmente, de, com muito suor, obter esses dados. O registro fóssil, não. Se aquele grupo, se aquela linhagem não tem o registro fóssil, não há mais o que fazer para voltar no tempo e recuperar essa história a partir do registro fóssil. A filogenia molecular, portanto, nos permite um grau de generalização maior, muito maior do que o registro fóssil. Agora, eu vou fazer o último ponto de contato aqui com o nosso homenageado, Charles Darwin, que é a continuação daquela primeira passagem que eu acabei de ler para vocês, que diz o seguinte, At each period of growth, all the growing twigs have tried to branch out on all sides and to overtop and kill the surrounding twigs and branches. In the same manner as species and groups of species have tried to overmaster other species in the great battle of life. Então, nessa passagem aqui, o que eu quero chamar a atenção é que o Darwin estava muito ciente, gastou um bom tempo no seu livro e na sua carreira discutindo e pensando sobre os efeitos das interações ecológicas ou as interações entre as espécies na dinâmica da biodiversidade. E esse é o foco dos três trabalhos que eu vou apresentar aqui que, em algum nível, tocam nessa questão de que, da mesma forma que os galhos numa árvore estão tentando se sobrepor e ter acesso à luz e alguns galhos vão morrer, as espécies têm... Existe o potencial das interações entre as espécies, por exemplo, por competição, por recurso, em determinar o sucesso de uma dada linhagem, a extinção de uma dada linhagem e assim por diante. Talvez esse primeiro trabalho, que é um trabalho que já está publicado e, como eu disse, liderado pelo Matias, a gente estava preocupado em entender, usando o registro fóssil, se existiriam evidências de que competição entre as espécies seria um fator relevante em determinar a dinâmica da biodiversidade. Então, existem algumas evidências obviamente indiretas, porque a gente tem uma abordagem histórica aqui, de que competição entre espécies parece ser um fator relevante em determinar a trajetória da biodiversidade para uma série de grupos. Então, a evidência mais simples aqui é a observação de que, para muitos grupos, se a gente estima como varia o número de espécies no tempo, o que a gente vê é representado por esse cartão aqui da esquerda, que é um cenário pela salinha vermelha, um cenário onde o número de espécies sobe rapidamente e depois desacelera essa subida e ele eventualmente atinge um equilíbrio de diversidade. Obviamente que no mundo real não é um platô fixo dessa forma, mas a gente observa para alguns grupos aqui, tem um exemplo para mamíferos da América do Norte e para harmonites, em que o número de espécies parece flutuar ao redor de um equilíbrio de diversidade. A interpretação disso é que os processos de competição interespecífica levam a um aumento da extinção quando sobe o número de espécies e uma redução da probabilidade de especiação quando aumenta o número de espécies. Na realidade, isso nasce diretamente do modelo logístico que foi cooptado pelos biólogos evolutivos diretamente de ecologia de populações, de trabalhos populacionais em que a gente pode descrever essa trajetória da diversidade como um crescimento logístico em contrapartida, por exemplo, a um crescimento exponencial que sugere que não há um limite no número de espécies. A ideia de que exista um limite no número de espécies é interpretada como evidência de que as interações ecológicas são relevantes. E aqui, no modelo populacional clássico, o CAR, a capacidade de suporte é o número de indivíduos que aquela população pode comportar. Essa transposição para o tempo profundo e para a macroevolução ela simplesmente traduz ou transfere a ideia de número de indivíduos para número de espécies. Então, a taxa de diversificação que seria o balanço entre especiação menos extinção ela varia de acordo com o número de espécies conforme aumenta o número de espécies nosso gráfico aqui à direita abaixo. A taxa de diversificação se reduz até que ela se torna zero e aquele grupo atinge um equilíbrio de diversidade. Esse momento tipicamente é quando a especiação é o mesmo valor da taxa de extinção. Outro tipo de evidência do registro fóssil fóssil de que esse modelo parece fazer sentido além de observar diretamente o número de espécies a gente estima as taxas de especiação por exemplo e para alguns grupos por exemplo para canídeos e para alguns poraminíferos e para vários outros o que a gente vê de novo é evidência de que a taxa de especiação é menor conforme o número de espécies é maior. Isso está de acordo com esse modelo logístico de crescimento do número de espécies. Então, de novo, é uma tradução direta do modelo populacional em que a gente vê que em vez de natalidade agora é taxa de especiação em vez de mortalidade é taxa de extinção. O paradigma hoje em dia para esse para essa ou um dos para o principal paradigma eu diria é que as espécies que são relevantes para determinar como varia a taxa de especiação são as espécies do próprio grupo do clado daquele clado. O clado é um grupo de espécies aparentado. Então, a pergunta que a nossa comunidade começou a se fazer é será que a gente tem o pool adequado de espécies? Vou fazer um pequeno parêntese aqui que eu esqueci de mencionar no início que é me desculpar um pouco pela combinação de slides que estão em inglês e em português eu não consegui traduzir tudo mas eu quis aproveitar alguns slides que eu tinha feito recentemente apresentado recentemente então me desculpem que alguns slides estão em português e alguns em inglês eu acho que isso não vai ser um grande problema mas voltando aqui a ideia se a gente está falando de processos que controlam a taxa de especiação e portanto a adição de novas espécies tipicamente a gente está falando das espécies do nosso grupo de interesse e a gente chama isso de processos dependentes de diversidade e a tradução do modelo populacional é que o que interessa são os indivíduos daquela população então o que interessa aqui são as espécies do nosso grupo de interesse então é uma tradução de novo direta do modelo populacional só que o que a gente vem aprendendo e na verdade há muito tempo mas isso tem ficando mais comum em estudos mais frequentes é que a relação de parentesco entre as espécies não é necessariamente um bom preditor para a intensidade de competição entre algumas espécies pode ser que a competição seja mais intensa com espécies bem distantes filogeneticamente isso não é novidade para ninguém mas vem sendo tratado de uma forma um pouco mais sistemática nos últimos anos então a ideia de processos dependentes de diversidade o paradigma original é que é a diversidade do grupo de interesse agora será que os processos dependentes de diversidade podem operar entre grupos distintos entre clados distintos essa é uma ideia representada aqui nesse cartoon que já figura na literatura paleontológica há algum tempo esse trabalho é relativamente recente do ponto de vista de quando se começou a discutir isso mas essa ideia já vem sendo discutida há um certo tempo a ideia é a seguinte aqui eu tenho um cartoon que mostra dois grupos grupo A e grupo B a ideia é que a diversidade do grupo A aumenta com o tempo e eventualmente ela começa a cair e essa queda da diversidade em muitos casos parece coincidir com a subida de diversidade de um outro grupo que poderia ser um potencial competidor então a ideia aqui é que existe o que às vezes é chamado como um active displacement em que o grupo B mais jovem poderia ser um competidor mais apto e poderia estar levando à extinção do grupo A ou pelo menos ao declínio de diversidade do grupo A então a ideia aqui é que não é mais só a diversidade do grupo A que é relevante para o sucesso ou extinção do grupo mas a diversidade de um outro grupo que não necessariamente é filogeneticamente próximo era esse paradigma que a gente queria testar era essa pergunta que a gente queria fazer no trabalho do Matias se existe evidência de que processos dependentes de diversidade que poderiam controlar as taxas de especiação e extinção operam não somente dentro do grupo mas entre grupos diferentes para responder isso a gente pegou dados do registro fóssil para 12 famílias da ordem carnífera mais um outro grupo que também era carnívoro hoje extinto isso compreende mais ou menos 980 espécies esses dados foram coletados a partir de duas grandes bases de dados para o registro fóssil pelo Biolus Database e o Now Database que são na realidade o resultado de um esforço enorme da comunidade científica em sintetizar em curar os dados e disponibilizá-los num único lugar num único portal para aqueles que têm familiaridade talvez com o gene bank que seria um análogo disso aqui é uma espécie de gene bank só que em vez de dados de sequência do genoma a gente tem dados de ocorrências fóssil então a gente baixou esses dados fez uma curadoria dos dados aplicou não vou entrar em detalhes uma série de abordagens benzenas e aqui entra a colaboração enorme do Daniel Silvestre e que a partir de ocorrências fósseis a gente aplica modelos de nascimento e morte que vão estimar as taxas de preservação os tempos de origem e extinção as taxas de especiação e no nosso caso se essa especiação está associada com a riqueza com mudanças na riqueza de espécies eu vou fazer um pequeno parêntese aqui para falar um pouquinho da natureza dos dados fósseis porque eu imagino que para alguns de vocês ou talvez para a maioria isso seja um pouco de novidade então quando a gente fala de uma ocorrência fóssil os dados primordiais que eu vou estar usando são ocorrências fósseis que são registro espaço temporal de uma dada espécie ou seja a verificação de que uma espécie existiu em um dado lugar em um dado momento do tempo na história do nosso planeta só que tipicamente os espécimes fósseis não tem uma data em termos absolutos para aquele osso ou para aquela concha existem alguns que a gente tem mas a grande maioria não é esse o caso na realidade o que a gente tem é um fóssil que é encontrado em um intervalo estratigráfico ou seja em um intervalo de sedimentação aqui por exemplo mostrado nesse gráfico aqui no de baixo em que a gente é capaz de datar alguns pontos desse intervalo de tempo então nesse gráfico aqui nesse cartão aqui essas três conchas zinhas abaixo aqui elas pertencem a esse intervalo esse bloco aqui de sedimento então elas viveram em algum momento entre 251 milhões de anos e 245.7 milhões de anos então o dado de ocorrência fóssil ele tem uma incerteza do ponto de vista da idade daquela ocorrência essa incerteza se não houvesse incerteza a gente poderia por exemplo como traçando essa linhazinha azul aqui estimar quando o bicho surgiu e quando o bicho morreu e estimar a longevidade das espécies só que a gente tem que tratar os dados com essa incerteza do ponto de vista da resolução temporal em que a gente pode inferir o momento de origem e o momento de extinção daquele grupo daquela espécie vocês vão notar aqui que nesse gráfico aqui a gente vai ver também que a qualidade do registro do ponto de vista da resolução temporal pode variar no tempo e varia no tempo então para essa espécie aqui a primeira ocorrência fóssil dela está no intervalo de tempo maior do que a última ocorrência fóssil dela e que o intervalo de tempo desse extrato aqui desse processo de sedimentação foi possível datar um momento de 247 e um 245 então esse intervalo de tempo ou seja essa incerteza do ponto de vista da idade da última ocorrência é bem menor do que da primeira então essas são características importantes porque são aspectos que a gente tem que levar em conta quando a gente faz as nossas estimativas a outra que eu mencionei é que a primeira e a última ocorrência muito provavelmente não representam de fato o momento que a espécie surgiu nem o momento que a espécie se extinguiu existem abordagens estatísticas para lidar com essa incerteza e tentar estimar qual seria o mais provável estimativo do momento de extinção e uma espécie de intervalo de confiança para isso não vou entrar em detalhe mas a lógica é a seguinte cada digamos cada box plot aqui seria uma espécie diferente cada linhazinha é uma ocorrência fóssil se a gente tem uma espécie que tem várias ocorrências fóssil uma atrás da outra a nossa estimativa é mais precisa e muito provavelmente o último tempo de o tempo de extinção está próximo da última ocorrência e o tempo de surgimento da espécie está próximo da primeira ocorrência do que quando comparado para essa espécie 3 aqui mais à esquerda que a densidade de amostragem é muito baixa isso resulta em uma estimativa bem mais imprecisa do momento de extinção então aqui é um exemplo disso para os métodos que a gente utiliza cada bolinha aqui é uma ocorrência fóssil eu sei que esse é um cartoon eu sei que essa primeira ocorrência fóssil da réplica 1 aqui ela foi encontrada entre 5 e 4 milhões de anos mas eu não sei exatamente onde então uma das coisas que a gente faz é fazer um sorteio em que essa espécie pode ter vivido em qualquer momento de tempo então a gente a gente pode de certa forma incorporar essa incerteza replicando as análises diversas vezes e usando várias possibilidades para aquela estimativa e com isso a gente pode eventualmente juntando todas essas possibilidades fazer uma estimativa posterior de quando seria o momento mais provável de expressação e de extinção notem que aqui a gente está estendendo o momento de origem aqui é anterior à primeira ocorrência e o momento de extinção é posterior à última ocorrência e a gente está incorporando uma série de aspectos da incerteza do registro isso em grande parte pelo menos a abordagem que eu vou mostrar aqui em grande parte desenvolvida na sua maioria absoluta desenvolvida pelo Daniel Silvestre não vou entrar em detalhe mas eu vou só chamar a atenção para um parâmetro do modelo que é o modelo G que é um parâmetro que quantifica quanto que muda a taxa de interesse por exemplo a taxa de expressação ou a taxa de extinção se uma espécie é adicionada então esse G vai medir uma espécie de inclinação da reta basicamente a inclinação da reta entre a relação número de espécies e a taxa de interesse se esse valor é diferente de zero é que tem um efeito e esse parâmetro é o parâmetro que a gente vai estar olhando a gente vai estimar a partir dos dados para ver se a gente detecta um efeito da diversidade de espécies na taxa de especiação e na taxa de extinção então a gente fez isso num contexto continental separando a dinâmica de bichos da América do Norte e da Eurásia então aqui os primeiros resultados o que eu tenho aqui em cima num azul não muito vivo é a taxa de diversificação que é o balanço entre especiação e extinção então a primeira coisa que a gente vê na Eurásia e tanto na América do Norte é que no início da história do grupo eu não sei se vocês veem a minha setinha aqui mas no início da história do grupo esse valor é em boa parte positivo isso significa que o número de espécies aumenta e depois ele cai e fica ao redor de zero o que significa que o grupo atinge um certo equilíbrio de diversidade aqui à direita a gente tem um painelzinho mostrando a estimativa daquele parâmetro G se esse valor é diferente de zero isso significa que tem um efeito em azul para a Eurásia a gente tem que para a especiação desculpa eu ia falar que os painéis de baixo voltando um pouquinho os painéis de baixo aqui a gente separa a dinâmica de especiação e de extinção especiação em azul e extinção em vermelho a gente vê que ambas taxas variam no tempo e aqui esses dois painéis agora à direita a gente vai ver se existe evidência de que a mudança do número de espécies está associada com a mudança da especiação ou com a mudança da extinção quando a gente olha para a Eurásia a gente vê que o aumento do número de carnívora como um todo resulta numa diminuição da taxa de especiação não parece afetar dramaticamente a taxa de extinção na América do Norte por outro lado variação do número de espécies de carnívora na América do Norte parece ser afetado tanto pela dinâmica de especiação parece afetar tanto a dinâmica de especiação quanto a dinâmica de extinção no sentido que a gente esperaria aumento do número de espécies cai a taxa de especiação aumento do número de espécies aumenta a taxa de extinção e eventualmente como a gente vê no gráfico aqui de cima as taxas se igualam e o balanço líquido fica flutuando ao redor de zero isso foi olhando para todos os grupos juntos agora se a gente olha para cada grupo separadamente aquelas famílias que eu falei cada bolinha aqui é uma família aqui embaixo esse cartãozinho é a expectativa em vermelho vamos focar só nas linhas vermelhas a expectativa do que seria esperado se competição entre espécies nesse caso tanto de espécies do mesmo grupo quanto entre grupos fosse relevante ou seja de novo a especiação cai conforme aumenta o número de espécies e a extinção à direita sobe conforme aumenta o número de espécies então o que a gente olha aqui agora é a possibilidade de verificar não só para o que eu mostrei aqui era para carnífora como um todo o que eu estou mostrando aqui é é é a relação potencial entre diferentes grupos que contém carnívoros por exemplo os felinos os canídeos e assim por diante os ursos e outros grupos extintos então o que a gente vê aqui por exemplo em caníde no painel de especiação a gente tem uma seta que sai de caníde vermelha que sai de caníde e volta para caníde essa voltinha aqui barborofélides logo em cima a mesma coisa sai de barborofélides volta para barborofélides então o que a gente tem aqui é a evidência que a diversidade de caníde afeta a própria especiação de caníde e a diversidade de barborofélides afeta a própria diversidade especiação de barborofélides e aqui enodontes também setas ligando grupos diferentes são raras aqui na dinâmica de especiação quando a gente olha para a dinâmica de extinção aqui à direita a gente vê que não tem uma seta que sai da própria bolinha e volta para a própria bolinha isso significa que os dados sugerem que a riqueza de espécie ou a variação da riqueza de espécie de um grupo não parece determinar mudanças na taxa de extinção daquele grupo mas o que parece ser relevante é que a mudança na riqueza de espécies de outros grupos parecem estar associadas com a dinâmica de extinção do grupo de interesse ou seja é a diversidade entre clados que parece estar controlando a dinâmica de extinção quando a gente olha para a dinâmica na eurásia esse padrão é ainda mais claro a gente tem uma série de grupos na eurásia em que a dinâmica de especiação parece ser controlada pela riqueza do próprio grupo essas setinhas voltando para a própria bolinha e na dinâmica de extinção as conexões são entre grupos então o resultado principal aqui é que o nosso paradigma original era que a diversidade dos grupos é o que determina a dinâmica de especiação e de extinção parece ser verdade para a especiação somente então o que eu estou chamando de self-diverse dependence os processos internos de dependência de diversidade parecem atuar na dinâmica de especiação enquanto que processos dependentes de diversidade que envolvem a diversidade de grupos não relacionados parece se manifestar na dinâmica de extinção e isso a gente está chamando está apontando como evidência para que competição entre clados seja um fator relevante tudo bem vamos lá aqui o segundo o segundo trabalho que eu vou apresentar só para ter uma ideia está tudo funcionando bem eu estou apresentando como se tivesse tudo indo bem do ponto de vista da apresentação tudo indo bem perfeito perfeito então vamos lá só porque eu não vejo eu não vejo a apresentação só estou vendo a minha tela esses mundos de pandemia é sempre bom saber que ainda estou falando para alguém vamos lá obrigado gente então o segundo trabalho é o trabalho é o último capítulo de doutorado do Gustavo e a ideia aqui era a gente ver se existiria evidência de que tudo indo bem perfeito se existiria da apresentação da apresentação da apresentação da apresentação perfeito então aqui se existiria é evidência de que mecanismos que operam numa escala de tempo profunda que determinam as taxas de diversificação estariam associadas ou influenciariam a montagem de redes ecológicas nesse caso redes de frugivoria então o que a gente fez foi estudar uma série de redes ecológicas a gente pode caracterizar uma comunidade ecológica pelo número de espécies pela abundância de cada espécie uma outra forma de caracterizar uma parte da comunidade ecológica é a construção de redes de interação essa 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 construção a ideia é a seguinte aqui eu tenho uma construção de uma rede que exemplifica as relações entre algumas espécies de animais incluindo aves mamíferos e até peixes e frutos de algumas plantas então as bolinhas são 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 os animais e os quadradinhos são as plantas e cada conexão aqui significa que aquela espécie de animal consome uma espécie de planta então a primeira coisa que a gente vai ver é que algumas espécies estão ligadas a somente um quadradinho significa que aquela espécie interage somente com uma espécie de planta enquanto que outras espécies interagem com uma série de espécies de plantas então o que a gente pode ver e perceber é que numa rede ecológica nesse caso uma rede de dispersão de sementes de consumo de frutos tem espécies mais periféricas e tem espécies centrais na rede então a gente pode em um certo sentido falar que as diferentes espécies possuem papéis ecológicos distintos na realidade talvez a forma mais correta seria que tem padrões de interação distintos algumas espécies interagem com várias espécies outras são espécies periféricas e a ideia aqui é que essas espécies centrais ou seja que tem maior número de interações são mais relevantes do ponto de vista da estabilidade da rede então a nossa pergunta era será que essa montagem dessas redes ecológicas ela é influenciada também pela dinâmica de especiação e de extinção das espécies aqui vai ficar mais claro qual era a nossa pergunta e a nossa hipótese a gente esperava a gente esperava que as espécies mais centrais ou seja aquelas que estão conectadas com várias espécies e portanto possivelmente tem um papel de estabilidade na rede maior sejam espécies que pertençam a linhagens evolutivas mais estáveis por exemplo que tem uma menor probabilidade de extinção essa era a nossa hipótese então o que a gente fez a gente pegou dados da literatura para 34 redes diferentes de frugivoria uma preferência uma maior incidência de redes trotcais mas as redes estão distribuídas em boa parte do planeta e a gente usou diferentes métricas ou diferentes descritores de redes para estimar esses papéis ecológicos são todas métricas de centralidade que medem quão centrais são as espécies cada uma das métricas com um aspecto ligeiramente distinto do ponto de vista do que ela está medindo exatamente mas em algum nível elas medem elas medem a centralidade das espécies tá bem então o que a gente fez foi usar essas diferentes métricas fez um PCA para resumir para reduzir essas variáveis de uma variável só e a gente estimou isso para todas as espécies que a gente tinha nessas redes ecológicas algumas espécies estavam presentes em mais de uma rede ecológica então a gente tem uma estimativa da variação intraspecífica depois a gente usou uma filogenia molecular com cerca de 10 mil espécies para estimar as taxas de especiação e extinção na realidade a filogenia tinha um pouco menos porque a gente só usou as espécies que tinham dados de DNA então são cerca de pouco mais de 6 mil espécies de qualquer forma a gente estimou a taxa de especiação e taxa de extinção para as espécies que a gente tinha dados ecológicos nas redes de interação e aqui então tem um resumo da nossa abordagem a gente tem uma filogenia molecular a gente pode estimar a especiação e extinção e depois métricas que são a composição dessas duas como o R ou o net que é o balanço entre especiação e extinção e a fração da extinção que é a extinção sobre especiação que dá uma ideia de volatilidade daquela linhagem então a ideia era que as espécies mais centrais seriam mais estáveis viriam de linhagens como por exemplo menor probabilidade de extinção e as espécies mais periféricas viriam de linhagens como ataque que não seriam necessariamente estáveis essas duas métricas aqui deixa eu passar o epsilon e o net diversification elas medem a estabilidade não do ponto de vista da espécie em si mas do grupo que aquela espécie pertence se uma espécie pertence a uma linhagem que tem uma taxa de especiação um balanço mais positivo significa que se aquela espécie se extinguir ela pode ser substituída por uma outra espécie mais facilmente do que se ela pertence a um grupo em que esse balanço não é tão positivo da mesma forma se ela pertence a um grupo em que essa fração aqui é desfavorável no sentido que a extinção é muito próxima da especiação isso significa que essa linhagem é evolutivamente menos estável então as nossas expectativas estão descritas aqui a gente esperava conforme aumenta a taxa de especiação nesse painel C conforme aumenta a taxa de especiação deveria ter uma relação entre o aumento da taxa de especiação e o valor de centralidade das redes ecológicas deveria ter uma relação entre a expectativa conforme aumenta a taxa de extinção cai o valor de centralidade ou seja as espécies de novo com menor probabilidade de se extinguir deveriam ser as espécies mais centrais da rede previsão para o R é que conforme aumenta o balanço entre a especiação e a extinção deveriam ser essas espécies que pertencem a posições mais centrais na rede e o inverso aqui para o Epson a gente incorporou uma série de incertezas aqui envolvendo incerteza filogenética variação entre ecológica entre as espécies uma espécie como eu disse pode estar presente em mais de uma rede e a gente também olhou para variáveis abióticas para ver se existia um efeito dessas variáveis abióticas e os nossos dados tem cerca de 468 espécies que fazem 700 interações distintas às vezes repete não só a espécie de ave mas também a espécie de planta e o que a gente encontrou bem rapidamente aqui à esquerda a relação entre especiação e extinção e centralidade é positiva como a gente esperava isso aqui estou mostrando uma das réplicas e para a extinção em vermelho relação negativa como a gente esperava no painel C aqui a gente tem uma distribuição posterior para essa inclinação da réplica a gente vê que para a especiação é sempre tipicamente positiva e para a extinção é tipicamente negativa que é o esperado pela nossa hipótese a mesma coisa acontece quando a gente olha para o R e para o Epson a expectativa bate bonitinho com a nossa os resultados batem bonitinho com a nossa expectativa a gente vê que a distribuição posterior aqui é positiva para o R e negativa para o Epson então isso sugere que as espécies mais centrais de uma rede são tipicamente mais persistentes e tipicamente pertencem a linhagens macroevolutivamente mais estáveis a gente também não entrei em detalhe mas a gente encontrou a evidência de que essa relação ela é mais acentuada em lugares com altas temperaturas e alta precipitação que caracterizam regiões tropicais tudo bem então eu vou passar para a nossa última última parte aqui que é o trabalho do Matheus é o trabalho de mestrado do Matheus em que o título é uma reavaliação da lei das taxas constantes de extinção e ruminantes em diferentes escalas taxonômicas então queria usar como motivação para esse trabalho uma citação do Mike Bentham que é o seguinte então a ideia aqui é a idade de uma linhagem interfere na sua probabilidade de extinção então isso é análogo a ideia de que a idade dos indivíduos poderiam interferir na probabilidade de sobrevivência ou de mortalidade alguns grupos algumas linhagens por exemplo alguns anuros parece que os indivíduos mais jovens tem uma chance maior de se extinguir do que os indivíduos mais velhos ou seja existe uma relação entre probabilidade a idade de morrer e a idade de um indivíduo para humanos por outro lado algumas pessoas sugerem que na realidade a relação é inversa que os indivíduos mais velhos tem uma maior probabilidade de morrer do que os indivíduos mais jovens porque existe uma relação entre idade e probabilidade de mortalidade só que os indivíduos mais velhos então a ideia aqui com as espécies é análoga agora a gente não está falando da idade dos indivíduos mas a gente está falando da idade das espécies será que espécies que viveram mais tempo tem maior ou menor chance de se extinguir ou será que não existe uma relação entre a idade da espécie e a probabilidade de extinção então essa questão foi estudada profundamente talvez sistematicamente melhor do que ninguém ou inicialmente pelo menos por esse biólogo evolutivo muito importante o Livan Wallen em 1973 quando ele publicou esse artigo com um título bastante pomposo New Evolutionary Law e o que ele encontrou ele construiu curvas de sobrevivência como esse tipo aqui só que para a longevidade das espécies ou das linhagens e o que ele encontrou era um padrão que era consistente de acordo com a interpretação do Livan Wallen que era consistente com um cenário em que a probabilidade de extinção era independente da idade das espécies ou seja não afetava a chance de uma espécie se extinguir se ela tinha vivido 10 milhões 5 milhões ou 1 milhão de anos todas as espécies tinham a mesma probabilidade de se extinguir e o que é impressionante nesse trabalho é a cobertura taxonômica ou seja o grau de generalidade ou de generalização desse trabalho porque ele fez isso ele repetiu esse exercício para uma série de grupos tanto vertebrados quanto invertebrados quanto plantas e assim por diante marinhos, aquáticos de água doce terrestres então assim parece ser um padrão realmente consistente e por isso ele chamou da lei das taxas constantes de extinção ou seja a probabilidade de se extinguir não é determinada pela idade da espécie esse padrão empírico foi o que motivou na realidade o Van Wallen a propor o que a gente conhece hoje como a hipótese da renha vermelha ou pelo menos a proposição original do que é a hipótese da renha vermelha foi feita pelo Van Wallen para tentar explicar esse padrão em que a idade das espécies não afeta a probabilidade de extinção então a hipótese da renha vermelha muito sucintamente é a ideia de que a gente tem uma quantidade de energia ou de recursos limitada e que portanto qualquer avanço que uma espécie obtenha em adquirir essas energias significa um prejuízo para uma espécie competidora por exemplo a ideia aqui é que existe um ambiente de forma geral seja ele biótico ou abiótico mas tinha um foco grande no ambiente biótico está constantemente se deteriorando e as espécies tem que estar constantemente se adaptando para não se extinguirem a ideia o termo rainha vermelha é uma analogia que o Van Wallen fez há um diálogo entre Alice e a rainha vermelha no livro Alice no País dos Espelhos em que a rainha diz para Alice alguma coisa do tipo aqui nesse país para você permanecer no mesmo lugar você tem que estar constantemente correndo então a analogia é que no mundo biológico para que as espécies permaneçam no mesmo lugar ou seja não se extinguam elas tem que estar constantemente correndo elas tem que estar constantemente se adaptando às mudanças que vão sendo impostas pelo ambiente por mudanças no ambiente mas tem esse padrão que motivou essa hipótese que tem desdobramentos vários do ponto de vista conceitual de coevolução inclusive depois a Red Queen foi sendo quase que sinônimo de coevolução mas a ideia original é um pouco diferente do Van Wallen e além disso esse padrão ele é é o alicerce digamos assim de uma série de métodos comparativos que a gente utiliza hoje em dia que pressupõe que a probabilidade de extinção não depende da idade das espécies então esse é um fenômeno é um padrão muito importante tem um porém que o Van Wallen quando fez esse estudo e sugeriu essa abrangência fez essas análises infelizmente não no nível de espécie mas no nível acima do nível de espécie então na realidade o que ele estava medindo não era a probabilidade de extinção de uma espécie era a probabilidade de extinção de uma família ou de um gênero com a justificativa e bastante razoável naquele momento que a qualidade do registro fóssil é melhor para níveis taxonômicos mais altos do que o nível de espécie então para ele poder tratar o registro fóssil ele fez essa análise acima do nível de espécie ele não estava medindo de novo a sobrevivência das espécies mas a sobrevivência dos gêneros ou das famílias com o pressuposto ou partindo da ideia de que a dinâmica no nível taxonômico superior seria uma boa aproximação da dinâmica do nível de espécie o trabalho do Matheus a gente começou fazendo uma revisão de quem foi depois do trabalho do Van Valle e se propôs a estudar isso no nível de espécie isso se tornou viável para alguns grupos que tem um registro muito melhor e também com o desenvolvimento de algumas abordagens estatísticas que permitem levar de forma mais explícita a imperfeição do registro o que a gente viu a primeira coisa é que não são tantos trabalhos que se propuseram a avaliar isso depois e vários deles vários grupos e a maioria dos trabalhos se a gente contar trabalhos a maioria deles na realidade encontra um padrão diferente do que o Van Valle encontrou encontra ou evidência de dependência de idade na probabilidade de extinção para que espécies mais jovens tenham maior chance de extinção ou que espécies mais velhas tenham maior chance de extinção alguns de vocês podem estar se perguntando mas quais seriam os mecanismos tem uma série de mecanismos por exemplo para o cenário onde espécies mais jovens tem maior probabilidade de extinção um dos mecanismos é um mecanismo puramente demográfico que pressupõe ou que parte da ideia de que as espécies começam tipicamente com uma distribuição geográfica reduzida e com um tamanho populacional reduzido portanto no início da vida de uma espécie ela começa com uma população pequena numa localidade só ou com uma distribuição geográfica reduzida e conforme ela envelhece ela expande a sua distribuição geográfica e aumenta o número de indivíduos da sua população então a ideia aqui é que espécies mais jovens teriam uma chance maior de se extinguir simplesmente porque tem populações menores e mais restritas do ponto de vista espacial então um processo puramente estocástico que faz absoluto sentido por outro lado algumas ideias de porque que linhagens mais velhas teriam maior chance de se extinguir algumas das ideias se baseiam na ideia de que existe uma espécie de catraca evolutiva em que com o passar do tempo poderiam ter o acúmulo de mutações deletérias ou por exemplo um aumento no grau de especialização das linhagens e que essa alta especialização poderia tornar as linhagens mais vulneráveis caso o ambiente se modificasse então existem assim é difícil de fato determinar essas coisas porque a gente tem dados históricos a biologia evolutiva é basicamente uma ciência histórica mas essas são algumas preposições que fazem sentido e que parecem em alguns casos bater com o que a gente observa dos dados impíricos então as principais questões aqui do trabalho do Mateus foi primeiro ver se a gente usando o nível de espécie e usando uma metodologia que explicitamente leve em conta uma série de incertezas do registro fóssil se a gente tem evidência ou não de que a idade da espécie determina a probabilidade de extinção e a segunda o segundo objetivo era tentar resolver esse aparente aparente não esse esse descompasso entre os resultados do Van Valen que apontavam que a idade das espécies não determina ou das linhagens melhor dizendo não determina a probabilidade de extinção enquanto que os outros trabalhos posteriores ao Van Valen que fizeram isso no nível de espécie sugerem que aparentemente a idade é relevante sim então para resolver isso a gente resolveu estudar a mesma pergunta no mesmo grupo olhando em diferentes níveis taxonômicos então comparar os regimes no nível de espécie e no nível de gênero de novo a gente pegou dados do Paribola Database e do Now enfim um trabalho enorme de curadoria dos dados nesse caso realmente grande por parte do Mateus salientar aqui que a gente tem essas bases de dados incríveis mas a gente não pode simplesmente baixar os dados e ir lá apertar um monte de botão e fazer as análises tem que olhar com muito cuidado nos dados porque apesar dessas grandes bases de dados serem um recurso fenomenal existem pequenos erros existem ou às vezes grandes erros a gente tem que fazer uma certa curadoria dos dados não dá para ser cego e o Mateus gastou um tempo enorme fazendo isso de novo a gente usou uma abordagem embeziana desenvolvida pelo Daniel Silvestre não vou entrar em detalhe a não ser apontar para uma pequena diferença porque na realidade o Oscar Hagen que aliás coincidentemente é filho do professor Stefano é um pesquisador sensacional também o Oscar agora se não me engano terminou no doutorado e o Daniel Silvestre resolveram desenvolver um e eu pude colaborar de forma pequena mas enfim pude colaborar nesse trabalho o que a gente fez o que o Oscar fez foi desenvolver um modelo que era explicitamente direcionado para tentar estimar se a probabilidade de extinção estava relacionada ou não com a idade das espécies então o que a gente faz aqui eu não vou entrar em detalhe mas vou passar rapidamente a gente tem como eu falei para vocês a gente pode usar o registro fóssil e estimar a longevidade das espécies a duração das espécies levando em conta que o registro é imperfeito então eu tenho aqui à esquerda essa estimativa para uma espécie um cartum que eu posso estimar o tempo de surgimento e o tempo de extinção eu posso fazer isso para todas as espécies do meu grupo de interesse e eu posso construir aqui na direita um histograma que descreve qual é a distribuição desculpa de longevidade dessas espécies o que esse método faz ele pega essa distribuição inteira que ajusta uma distribuição de probabilidade ali em cima para tentar inferir alguma coisa a respeito da probabilidade ou da associação entre probabilidade de extinção ou taxa de extinção e idade a gente usou aqui a distribuição de Weibel que é uma distribuição muito particularmente útil nesse sentido porque ela é muito flexível aqui a gente tem a mesma distribuição a gente variando um parâmetro somente a gente tem ela que ela assume uma cara muito diferente desde o vermelhinho aqui que é uma queda um azulzinho mais acentuado que tem uma queda acentuada tem outra espécie azul verde que tem um padrão distinto e esses diferentes padrões tem significados biológicos muito distintos o parâmetro dessa distribuição que a gente está mexendo é o shape quando o valor é igual a 1 essa distribuição de Weibel se simplifica numa distribuição exponencial e isso significa que a probabilidade de extinção ela não depende da idade do grupo ou da espécie é mostrado no painel da direita se o nosso ajuste sugere que esse valor é menor que 1 a gente tem uma queda bruta e isso significa que a probabilidade de extinção depende da idade do grupo e que as espécies mais jovens tem uma probabilidade maior de se extinguir do que as espécies mais velhas se a estimativa desse parâmetro sugere um valor acima de 1 a gente tem um cenário em que a probabilidade de extinção depende da idade mas são as espécies mais velhas que tem a maior probabilidade de se extinguir então essa distribuição é muito útil nesse contexto aqui porque variando um valor e estimando a partir dos dados empíricos esse valor a gente pode inferir alguma coisa a respeito da probabilidade de extinção em relação à idade das espécies tem alguns problemas que foram resolvidos na verdade foram motivação desse método primeiro deles é a ideia da imperfeição do registro eu mostrei lá no início da palestra que as espécies que vivem pouco tempo tipicamente desaparecem do registro então na nossa distribuição empírica de longevidade dessas espécies essas espécies não estão não estão presentes então na realidade a gente tem uma ausência de dados eu estou chamando aqui de um véu um véu line que de novo é um termo que foi cooptado de ecologia populacional e que você não consegue enxergar a ideia essa é a analogia que você não consegue enxergar atrás desse véu e atrás desse véu nesse caso aqui estão as espécies que viveram muito pouco tempo em ecologia populacional o análogo aqui é essa é uma espécie você vai numa comunidade e você está tentando mostrar qual é a abundância das espécies as espécies muito comuns vão ser sempre detectadas enquanto que as espécies raras eventualmente não vão entrar na sua amostragem a analogia é a mesma tem uma espécie de véu que não permite a gente observar as espécies raras seja rara no espaço ou seja rara no tempo nesse caso no tempo e essa abordagem desculpa essa abordagem ela tenta estimar a partir dos dados a relação entre probabilidade de ser amostrado e a longevidade das espécies e extrapola então usando uma equação para tentar consertar entre aspas consertar entre aspas ou levar em conta de forma mais correta de dizer que a probabilidade de amostragem das espécies não é independente da longevidade das espécies então o que a gente faz aqui é ajustar uma viable mas na verdade é uma viable à luz de que a probabilidade de amostragem não depende da idade também e o que a gente vê nos dados a gente fez essa análise em diferentes momentos de tempo para todos os momentos de tempo no nível de espécie aqui são os dados empíricos e aqui mostrando o que seria o ajuste equivalente para as diferentes réplicas para todos e aqui a gente tem uma distribuição posterior desse valor do shape a gente vê que nos diferentes momentos de tempo os valores são realmente menores do que um isso sugere que para ruminantes no nível de espécie a gente tem evidência de que a probabilidade de extinção é afetada pela idade e que espécies mais jovens tem uma maior chance de se extinguir do que espécies mais velhas quando a gente olha no nível de gênero o padrão já não é o mesmo ele é bem distinto ele é bem mais complicado não vou entrar em detalhe mas a princípio a gente não pode rejeitar a possibilidade de que os valores estão realmente próximos de um em alguns intervalos muito próximos mesmo de um que é mais ou menos o resultado que o Van Vallen encontrou então na realidade essa mudança de nível hierárquico de análise ela estrutura o resultado de uma forma distinta essa parte aqui então o que eu vou para resumir essa última parte aqui no nível de espécie a gente vê que a probabilidade de extinção é maior para as espécies mais jovens o nível de gênero aparentemente é independente da idade mas o padrão é um pouco mais complicado e portanto a gente em um certo sentido resolve aquele descompasso aparentemente eu proponho uma resolução para aquele descompasso dos resultados do Van Vallen e dos resultados posteriores que o nível taxonômico de análise de fato altera a dinâmica e que as espécies a princípio que os níveis taxonômicos mais altos a princípio não são uma boa aproximação para a dinâmica do nível de espécies com isso eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos financiamento o FAPESP o departamento aos meus alunos a várias pessoas que contribuíram para o PNB para o FAPESP porque sem essa sem esse esforço global e da comunidade nada disso aqui seria ou boa parte disso aqui não seria viável e enfim estou aqui para algumas perguntas se houver e muito obrigado de novo aos organizadores Tiago muito obrigado magníficos que todos você conseguiu fazer coisa que dá uma aula fazer uma palestra científica e uma palestra de divulgação científica nesse tempo então o valor da sua participação é incalculável vou tentar o pessoal que vai colocando no YouTube as perguntas eu vou fazendo a primeira pergunta que eu quero fazer é todos estão me ouvindo para o YouTube se você quiser você pode compartilhar a tela agora deixa eu fazer isso pergunto vocês estão me ouvindo no YouTube transmissão ok então vou fazer aqui a pergunta aqui eu tenho uma pergunta do José Mário de Almeida é mais uma perguntar ele fala o seguinte as abordagens são outras mas quando se fala de Darwin seria interessante em outro evento abordar não sei quem é e a sua teoria dos mundos próprios ou não sei não sei o meu conhecimento é frágil não sei quem é exatamente ou se quem quiser elaborar aqui ou mais não sei cara não conheço também desconheço essa teoria dos mundos próprios posso fazer uma pergunta aqui pode uma pergunta bastante genérica mas é sobre o lendário do todo cangreano o conceito mais genérico é puxa de repente do nada surgiram diversidades de organismos diferentes da noite para o dia isso isso ficou bastante arraigado em tanto o aclaramento dos desenvolvimentos mais recentes de biologia econômica etc mas uma crítica que eu vi no trabalho do Ernst Maier sobre isso era o fato é que os organismos que vieram antes da situação canidiana não deixaram os políticos possam porque eram essencialmente organismos modos por onde anda isso o que a gente pode comentar e as outras coisas com vocês o cangreano não é propriamente a minha especialidade mas o que eu posso dizer a respeito é que de fato é uma limitação do registro a ideia de uma ausência a ausência de informação não é evidência nesse sentido é possível que antes do registro que a gente chama da explosão do cangreano hajam outras espécies em particular espécies que não sejam propícias a deixar um registro fóssil digamos assim isso é possível então a gente não assim no frigir dos ovos a gente não tem como como excluir essa possibilidade dito isso vem se achando espécies ou enfim ou bactérias ou associações de bactérias outros organismos cada vez mais antigos e portanto existe a possibilidade dele não é que não existe registro fóssil antes do cangreano existe cada vez mais a gente acha eu acho que é é um sinal biológico real a minha intuição é que é um sinal biológico real em que em um curto intervalo de tempo muita coisa acontece no fundo a pergunta é essa é lógico que o cangreano é um exemplo extremo disso mas a pergunta conceitual que a gente poderia reformular é que é possível que a biodiversidade em um curto intervalo de tempo consiga gerar um número de espécies monstruoso e uma variação morfológica e ecológica muito grande e eu acho que além do cangreano tem outros momentos após o cangreano que sugerem que esse fenômeno é factível em momentos esses que talvez tenha um registro melhor do que o registro anterior ao cangreano do ponto de vista conceitual a ideia de que em um curto intervalo de tempo a gente pode gerar uma alta diversidade e disparidade eu acho que se mantém talvez numa proporção menor certamente numa proporção menor mas isso a meu ver indica que é possível que o cangreano sim seja que aquele sinal seja um sinal real biológico os estudos fósseis esse é sempre o dilema quanto do que a gente está lendo é um sinal biológico e quanto do que a gente está lendo é um sinal de amostragem enfim no caso do cangreano é bem mais complicado porque os dados são realmente escassos anteriormente mas conceitualmente só para resumir eu acho que existe evidência posterior após uma extinção em março a gente vê a recuperação da biodiversidade tipicamente num curto intervalo de tempo conceitualmente a biodiversidade entre aspas é capaz de responder rapidamente então nesse sentido isso torna pelo menos conceitualmente a ideia da exposão cambriano como viável agora no frigir dos ovos é difícil separar o efeito amostral do efeito do sinal certamente é possível que a biodiversidade estivesse lá durante muito muito tempo e a gente não tem ideia ou mais tempo do que a gente imagina e eventualmente explodiu ou é mesmo possível que ela estivesse lá tempo e que essa subida foi gradual mas eu acho que a explosão em si eu diria que é um sinal biológico isso não quer dizer que a biodiversidade não está lá há mais tempo do que isso não quer dizer que não seja possível que a biodiversidade estivesse lá há muito mais tempo antes do cambriano mas eu acho que o sinal biológico é real convincente agora tem uma opinião para mim obrigado Tiago mais perguntas agora o Stefano Ragnar já já o Stefano não entendi não entendi direito o conceito de saturação de espécies como pode ser uma correlação tão direta entre a saturação de espécies e de indivíduos perfeito então a pergunta é como é que a gente traduz isso na realidade a pergunta do Stefano é muito pertinente porque o primeiro impulso digamos dos biólogos macroevolutivos foi fazer uma tradução direta do que a gente espera para as populações no sentido de que existe uma saturação do número de indivíduos para o que a gente esperaria que poderia acontecer para uma saturação do número de espécies a ideia da saturação do número de espécies pressupõe que em algum nível o recurso é limitante da mesma forma que os mecanismos populacionais pressupõem que o recurso é limitante para os indivíduos e que aquela área com aquela quantidade de recurso é capaz de suportar daí vem capacidade de suporte suportar um tanto de indivíduos ali essa primeira tradução foi usada talvez de forma indiscriminada por nós biólogos macroevolutivos hoje em dia o que a gente observa é que e a gente começa a pensar um pouco mais com cuidado nisso que esse modelo de equilíbrio talvez não seja de fato o melhor modelo de equilíbrio é uma simplificação por exemplo num cenário populacional a gente pode entre várias aspas mas a gente pelo menos pode de uma forma mais suave aliviar os processos evolutivos aquelas populações ecológicas a saturação ecológica está ocorrendo num intervalo de tempo em que a gente pode entre várias aspas ignorar a evolução naquele momento para explicar um padrão de saturação do número de indivíduos num nível numa escala temporal mais ampla não é tão razoável isso e a gente está vendo que na realidade a própria ideia de capacidade de suporte ela pode evoluir se as linhagens por exemplo se torna mais eficiente em utilizar o recurso talvez caiba mais espécies do que cabia anteriormente então o que a gente vê hoje em dia é que esse modelo mais simples de tradução populacional por uma escala de tempo mais profunda está se tornando assim é um toy exemplo é um toy model e que na realidade é mais complicada que isso mas o que a gente vê também é que no fundo pelo menos na minha perspectiva a utilidade desses modelos de saturação é indicar que existem mecanismos que são o que eu estou chamando de processos dependentes de diversidade você ter mecanismos dependentes de diversidade não anula quer dizer que esses modelos operem não necessariamente significa que deva existir uma saturação em tempo profundo o ambiente muda as espécies evoluem então portanto a própria capacidade de suporte pode mudar e o que a gente vê só para completar desculpa um pouco longo assim é que essa ideia de saturação vem um pouco do que eu falei se a gente tem o pool adequado de espécies do paradigma original de que a riqueza de espécies que é relevante é a riqueza de espécies do próprio grupo e o que a gente está vendo é que na realidade a riqueza de espécies de outros grupos é relevante e o que está acontecendo é que outros grupos estão levando grupos à extinção então a maioria dos grupos na realidade se a gente olhar no registro não permanece em equilíbrio por muito tempo a maioria deles se estima e é substituída por uma outra linhagem enfim então eu acho que a intuição do Stefano e a estranheza do Stefano não entendi como é que pode fazer é completamente compreensível na realidade a saturação no nível mais profundo de tempo e portanto de espécies é uma simplificação grosseira que a gente faz para chamar a atenção de algumas espécies mas o pressuposto é é que a adição de uma nova espécie por exemplo resulta no surgimento de uma nova espécie com uma ecologia ligeiramente distinta e que eventualmente os modos de viver vão diminuindo e você não é capaz de adicionar uma nova espécie naquele lugar sem que uma espécie se extingue o modelo vem daí se a gente pensar em que as espécies estão fazendo coisas ecologicamente ligeiramente distintas existiria um momento em que uma dada linhagem por ter uma história evolutiva que impõe num certo sentido ou poderia impor num certo sentido limitações evolutivas ela exaure as formas em que ela pode surgir uma nova espécie portanto para a adição de uma nova espécie só com a extinção de uma outra esse é o modelo conceitual por trás dessa saturação certo obrigado tem mais duas perguntas aqui uma da Thais Faria temos como saber o que é causa e consequência na correlação entre chance de extinção de uma espécie e sua posição numa rede ecológica não a resposta mais direta é não porque infelizmente não a gente está fazendo eu fiz ou pelo menos eu fiz uma interpretação ali de direção de causalidade deveria ter dito que na realidade com uma abordagem histórica correlacional é muito difícil é muito difícil determinar a relação de causa e efeito para qualquer ou para a grande maioria dos trabalhos históricos é muito difícil nesse trabalho talvez eu tivesse sido um pouco mais claro nesse trabalho o que a gente quis chamar a atenção é que o efeito contrário de causalidade é que espécies que interagem com mais espécies de planta eventualmente sobrevivem melhor essa seria a relação de causalidade inversa isso aí é mais ou menos discutido como uma possibilidade real o que a gente quis chamar a atenção nesse trabalho é a outra direção de causalidade e na realidade o que pode estar acontecendo e vai ser muito difícil de separar isso talvez impossível com dados históricos é que a outra direção de causalidade que eu talvez tenha de forma inconsciente chamado mais a atenção também é possível de operar mas a resposta simples cruel e dura é não com essa abordagem a gente de fato não tem como separar a direção de causalidade então está completamente correto nesse sentido obrigado são mais duas agora surgiu mais uma então uma agora é da Leila Ponte como científicos e ferramentas tecnológicas de humanos podem contribuir para a sobrevivência das espécies do planeta são fenômenos determinísticos ou estocásticos na sua opinião a extinção das espécies bom eu acho que essa pergunta é difícil é importante na realidade o que eu acho é que vou responder assim a luz da minha perspectiva dos dados científicos que eu apresentei aqui o processo de extinção ele é muitas vezes modelado como processo estocástico agora a interferência humana a gente conhece muito bem então a gente sabe a gente sabe a influência que a nossa espécie tem sobre as espécies e a gente já levou algumas espécies à extinção então nesse sentido a gente tem a gente conhece muito bem o nosso efeito nesse sentido a gente poderia dizer que em certo sentido é determinístico olha se eu caçar todos os indivíduos dessa espécie eu vou extinguir essa espécie olha se eu cortar toda a Amazônia todo mundo que estiver ali vai se extinguir o que eu acho que esses dados ecológicos esses dados paleontológicos e a ciência e esse tipo de ciência tem a oferecer para a questão que a Leila colocou não me lembro o nome agora me desculpe é que a gente pode comparar e alguns trabalhos fizeram isso a gente pode comparar como ocorrem as taxas de extinção entre aspas em momentos naturais e como que a adição da espécie humana está mudando as regras do jogo então por exemplo a gente viu tem um trabalho muito bonito de um pesquisador da Califórnia chamado Anthony Barnosky depois publicado na Nature em sei lá 2000 não me lembro agora mas enfim é fácil de achar em que os pesquisadores fizeram o seguinte eles compararam a taxa de extinção que o ser humano pode impor nas espécies levando em conta as espécies que a gente já extinguiu e as espécies ameaçadas e comparou isso com dois cenários que vem de uma perspectiva macroevolutiva que seria as taxas de extinção normais e os eventos de grande extinção que o nosso planeta passou então o nosso planeta enfim isso também é todo um ramo de discussão e de pesquisa o nosso planeta passou por cinco pelo menos cinco grandes extinções em massa em que mais de 75% das espécies desapareceram num curto intervalo de tempo são eventos catastróficos o mais conhecido deles é do Cretáceo agora em que os dinossauros são assim o exemplo máximo mas no Cretáceo se extinguiram mais de 75% das espécies não só os dinossauros mas uma série de outros grupos então esses eventos são raros na história da biodiversidade em que uma porcentagem grande de espécies aparece num curto intervalo de tempo o mais normal é o que a gente chama de background extinction o que o ser humano está fazendo hoje em dia nesse trabalho foi tentar comparar se a magnitude e a taxa com que a gente está extinguindo espécies como ela se compara com esses eventos catastróficos que tem origem estelar que tem origem por exemplo o planeta sendo atingido por meteoros então como é que a gente está em relação a isso então é assustador porque a taxa com que a gente está extinguindo as espécies é comparável a esses cinco eventos de extinção em massa então nesse sentido a ciência pode ajudar muito como uma baliza tem alguma coisa muito esquisita que a gente está fazendo uma única espécie num intervalo de tempo muito curto que está levando espécies da extinção numa taxa que é comparável a cinco eventos catastróficos da história do nosso planeta nesse sentido acho que a ciência pode ajudar como uma baliza acho que é nesse sentido não sei se me estendi um pouco na resposta mas eu acho que o que eu acho que a minha ciência ou a ciência que eu estou mais familiarizado pode ajudar é nesse sentido obrigado Thiago agora do professor Ricardo Dias dentro do modelo de saturação há um limiar abaixo do qual não seja possível a biodiversidade se recuperar digo isso pensando no efeito antropogênico sobre a biodiversidade ou seja tem um limiar ponto de corte no return point você passou ali já era não sei a resposta eu acho que mais honesta é não sei porque na verdade ou por um lado não sei por um lado não é difícil acho que a gente não tem uma boa compreensão disso mas tem algumas linhagens por exemplo que permaneceram durante muito tempo com uma diversidade muito baixa com poucas espécies então é possível que linhagens permaneçam durante um bom tempo geológico com uma riqueza de espécies muito baixa mas eu acho ou pelo menos eu não tenho uma boa intuição que a gente compreende muito bem se existem no return points para cada grupo específico tem uma grande discussão de efeitos cascata mas assim na perspectiva da saturação é a minha resposta mais honesta mesmo é que eu acho que a gente não sabe se esses mecanismos de no return point estão atuando nos grupos específicos o que existe um pouco é que a gente vê que existem efeitos cascatas que tem os thresholds em que muitas vezes a diversidade vai embora agora levar ela a completa extermínio eu não sei é possível mas acho que a gente não compreende tão bem certo agora tem mais uma pergunta comentária do Ricardo Dias também que a gente se refere a alguma resposta que você deu antes é é daí que decorre a teoria da homogeneização de que no futuro por conta de nosso impacto teremos uma riqueza de espécie muito pequena daí que decorre daí é eu acho que tem a ver com alguma resposta que você deu antes talvez 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 do efeito antrópico do efeito humano né eu acho que enfim não sei se eu entendi a pergunta direito e da onde ela está vindo é eu acho que o ser humano tem um efeito de de diminuir a diversidade né por exemplo existem alguns exemplos é inclusive com 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 dados de frugivoria né eu apresentei dados de no segunda parte da apresentação dados de interações entre espécies frugívoras que consomem frutos o que a gente vê é que as áreas impactadas desaparecem os mamíferos de grande porte desaparecem alguns bichos grandes que são que são que são dispersores de frutos de grande de grande porte e nesse sentido então a gente tem um efeito de diminuição da diversidade homogeneização num certo sentido porque talvez diferentes regiões do planeta passem a a a ser mais similar entre si do que são hoje em dia porque a gente está removendo espécies né acho que nesse sentido é acho que vem daí o efeito antrópico em que algumas espécies estão sendo removidas e a gente tem exemplos diversos disso mas enfim pouca dificuldade de achar e o fio certo obrigado então perguntas era isso mas a quantidade de exaltações aqui a sua palestra é muito grande para ser lida aqui obrigado imagina exaltando agradecendo a sua participação a sua palestra e a sua resposta também imagina é um prazer poder ajudar e celebrar a ciência nesse momento tão difícil que a gente está vivendo hoje acho que a gente precisa bom nós como cientistas mais do que nunca mais a sociedade como um todo celebrar a ciência nesse momento tão difícil acho que é importante trazer aqui o meu quinhão mostrando um pouquinho do que eu faço e eu que agradeço a oportunidade legal obrigado Tiago permaneço por aí até a hora a hora quatro no começo da quando eu fiz na introdução a gente teve uma pequena oscilação na força né então o que eu estava dizendo não vou reapresentar nos lives mas o que eu dizia para quem não ouviu não ouviu era que o que era o Darwin Day o Darwin Day é uma celebração mundial da usa como um desculpa o dia 12 de fevereiro na verdade foi 12 de fevereiro de 1809 no dia do nascimento do Charles Darwin é uma desculpa para celebrar a ciência pensamento livre educação e assim por diante e ainda que tenha só o nome Darwin Day a ideia é celebrar um monte de outros cientistas o que eu colocaria antes de todos ali seria o digamos herói científico desconhecido e discriminado que é o o Alfred Garthogolo que merece tanto o mérito quanto o o Darwin ele em 19 páginas diz tudo que o Darwin diz no seu livro em 100 mil páginas mas essa é uma outra história mas tem um monte de outros cientistas de diversas origens e também os cientistas que estão por ver as crianças agora são cientistas do futuro como nós fomos no passado sobre o futuro das crianças que está ameaçada agora pelo negacionismo genocida pelo terraplanismo criacionismo pela influência da religião na política na ciência e a gente espera que em eventos como esse a gente consiga trazer algum aluno sobre esse buraco negro trazer luz sobre o buraco negro não faz sentido trazer luz sobre essa escuridão científica merece em toda gratidão a 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 sobre o Sérgio Mohagen, o professor Fernando Ferreira, que tornaram o seu evento executivo e possível. A gente tem agora as quatro horas, esperamos o professor Nicolés para falar com ele. Eu vou desconectar as câmeras aqui, mas vou deixar tudo, não vou mexer em nada aqui para que não falem, não vou nem me mexer aqui. Voltamos em breve aqui, obrigado por enquanto pelo tempo de vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Boa tarde, professor. Vamos lá. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Professor, muito obrigado por aceitar. Eu sou o professor Paulo Brandão, que o convidou. Então, eu agradeço imensamente. Eu sei que o seu tempo é bastante parcimoniosamente usado. Se o senhor quiser começar... Você vai compartilhar a tela aí? Isso. Eu estou tendo... É aqui apresentar agora, né? Que é o botão, né? Que usa. A gente tem, professor. Mais uns 10 minutos. A gente acabou a última... Agora, né? Perfeito. Se o senhor quiser... Mas está tudo certo. Já está terminando. Está terminando. Está terminando. Tudo bem, né? Tá. Por mim, tudo bem. Não tem problema. Eu... Eu só vou pegar uma água aqui. Eu vou desligar a câmera. Pode desligar. Temos um tempo ainda. Eu esqueci de pegar um copo d'água aqui. Eu já volto. Claro. Tem 10 minutos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e a proposta. Obrigado. 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 professor. Obrigado. professor. Vamos lá. Podemos... Se o senhor quiser. Nós podemos começar. Porque tem um pequeno delay entre o Meet e o YouTube. Então, a gente não consegue sincronizar melhor. Ok. Quando vocês quiserem, estou pronto. Tá. Então, professor. Se o senhor quiser começar a compartilhar a sua apresentação, eu vou... Obviamente, não é necessário, mas eu vou apresentar o senhor só pela formalidade do apresentar, né? Tá. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Obrigado. Vocês estão... Estão vendo aqui? Tá. Estamos vendo agora, professor. Então, é... Bem-vindo todos de volta, então, à segunda sessão do quarto Darwin Day, da seminária da USP. Agora, nós vamos ser o professor Miguel Nicoletti, da Geek University, que também é do Instituto Internacional de 1800, Edmond de Sáfrica, né? Que vai falar sobre interface cérebro-máquina, da pesquisa básica das aplicações clínicas. Professor, agradecemos imensamente o seu tempo e a sua disponibilidade. Se o senhor quiser agora começar a apresentar, já podemos dar seguimento. Depois, se o senhor quiser, podemos fazer uma pequena sessão de perguntas ao final. Pois não. Pois não. Eu só preciso que você me confirme que, quando eu puser na projeção, você vê a tela inteira, só para ter certeza que foi. Passei aqui. Passei aqui. Tudo bem? Tudo bem, professor. Valeu, então. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer, evidentemente, a todos vocês pelo convite. É um prazer estar aqui no Darwin Day, né? Um dos meus grandes heróis, Charles Darwin. Então, foi com muito prazer que eu aceitei esse convite para contar rapidamente para vocês um pouco sobre a história das interfaces cérebro-máquinas e como elas migraram, né? De uma abordagem para a pesquisa básica que eu desenvolvi junto com a época o meu orientador de pós-doutorado, que depois se transformou num grande colaborador por 20 anos comigo, né? John Chapin. E como a gente, a partir do desenvolvimento, perdão, de métodos que permitiram pela primeira vez registrar atividade elétrica de grandes populações de neurônios, como vocês veem aqui, esse é o nosso primeiro registro em macacos resos. São 100 neurônios. A primeira vez que 100 neurônios foram registrados simultaneamente num animal desperto, realizando uma tarefa motora. Então, as barras verticais que vocês veem são os potenciais de ação produzidos por cada neurônio. Cada neurônio é representado numa linha aqui. Esse é o chamado raster plot, né? Mas eu quero mostrar para vocês rapidamente como, dessa preparação que foi pensada para estudar o cérebro, como nós evoluímos para uma série de aplicações clínicas que hoje estão, inclusive, produzindo melhor a clínica em pacientes neurológicos, por exemplo, com lesão da medula espinal ou doença de Parkinson, né? Baseado em toda essa pesquisa que tem quase 22 anos agora, né? Bom, esse é o sumário de tudo o que aconteceu desde que eu comecei a trabalhar com o John Chapin em 89, quando eu cheguei nos Estados Unidos. A nossa ideia do meu pós-doutorado com ele era desenvolver métodos para registros crônicos de múltiplas áreas do cérebro de animais despertos, de tal maneira que a gente pudesse estudar circuitos neurais inteiros enquanto animais realizavam tarefas de interesse, né? Isso gerou um número, um grande número de trabalhos, né? Até hoje, onde eu me dediquei a tentar, com meus alunos e colaboradores, estudar a dinâmica e a placidade dos circuitos neurais, principalmente dos circuitos frontoparentais, que é o foco nos últimos 20 anos do meu trabalho, né? E daí, como vocês vão ver rapidamente, nós derivamos alguns princípios de fisiologia de populações neurais, que foi o grande shift da neurofisiologia desde os anos 90. Quando eu comecei a trabalhar com o John, a neurociência, a neurofisiologia se baseava no estudo de neurônios individuais. E tudo que se falava, inclusive o prêmio Nobel do David Hubel e do Thorsten Weasel, era sobre a teoria do neurônio, do neurônio. E o trabalho que nós desenvolvemos nos anos 90, junto com outros laboratórios, produziu um shift tremendo na área, porque hoje em dia só se fala de populações neurais, né? O neurônio é uma unidade computacional, mas não é a unidade fisiológica do sistema nervoso central. A unidade fisiológica são os circuitos. E eu vou mostrar para vocês rapidamente, hoje, os princípios que esses quase 30 anos de pesquisa neurofisiológica geraram. São princípios genéricos para todas as espécies de mamíferos, primatas, ser humano. E aí foi nesse momento, quando a gente estava derivando esses princípios, em decorrência da nossa invenção do que a gente chamou de interface cérebro-máquina, que houve uma mescla, né? O trabalho passou a ser metade básico para elaborar esses estudos em dinâmica e placidade de circuitos neurais. E a outra parte, a gente começou a estudar diferentes aplicações de conexões entre cérebros e máquinas que geraram uma teoria, né? Que foi publicada há uns dois anos, perdão, mais, 2015, quase seis anos já, mas que virou o último livro, está resumida no último livro que eu acabei de publicar no Brasil, O Verdadeiro Criador de Tudo, onde eu sumarizo toda essa história, mas também mostro que essas interfaces cérebro-máquina, além de nos permitir estudar o sistema nervoso, deram origem a várias novas terapias e várias derivadas, como as brain nets ou a interface cérebro-cérebro, né? Que, infelizmente, não vai dar tempo de falar hoje porque não caberia. Bom, esse aqui é o desenho clássico que nós publicamos, eu e o John, em 1999 e depois num artigo na Nature, descrevendo o que virou, né? O diagrama básico clássico das interfaces cérebro-máquina. Você tem um cérebro com sensores que obtêm uma atividade elétrica ou, hoje em dia, pode ser outra atividade, não precisa ser só elétrica, né? Mas, no começo, tradicionalmente, nós nos baseamos na atividade elétrica, de modo invasivo ou não invasivo, mas a descrição original foi com o método invasivo. Você registra grandes números de potenciais da ação de uma população que, no começo, era da ordem de 100 neurônios, né? Dessas regiões aqui que vocês veem, regiões do lobo frontal e parietal. Isso aqui é uma visão lateral do córtex de um macaco rezo adulto, que tem todas as áreas do nosso cérebro, mas com diferentes áreas e diferentes distribuições de volume. mas, basicamente, a ideia da interface cérebro-máquina, então, é você obter sinais em tempo real que podem ser processados por microeletrônica, circuitos microeletrônica e programas computacionais, para que desses sinais elétricos você possa extrair comandos motores que podem ser transformados em linguagem digital e transmitidos para artefatos robóticos, eletrônicos ou até virtuais, que podem estar próximo ou à distância do usuário, de tal sorte que esse usuário possa... ah, perdão, meu computador não está colaborando aqui... possa aprender a usar a sua atividade elétrica cerebral para controlar movimentos ou interações de artefatos como eu disse, mecânicos, eletrônicos ou virtuais. E como você pode prover o cérebro com feedback visual, tátil, auditivo, vindo desses artefatos, mesmo que eles estejam do outro lado do planeta, você fecha o loop de controle. Então, foi essa sacada que eu e o John tivemos de tentar, no começo, no final dos anos 90, ver se os animais de experimentação seriam capazes de interagir com essa preparação. E se esse loop operasse num tempo muito baixo, um tempo quase... que a gente, para a fisiologia, chamaria de real, tempo real, que seria da ordem de 100 a 300 milissegundos, a gente poderia ver como é que os animais se comportariam utilizando esses artefatos como se fossem extensões do seu próprio corpo. E foi exatamente isso que nós fizemos. aqui eu mostro novamente as áreas onde a gente implanta, com estudos invasivos, eletrodos. A gente chama esses eletrodos de cubos de registro, porque hoje eles são... A terceira geração envolve a impressão por impressoras digitais de configurações espaciais volumétricas de acordo com a área do córtex ou áreas profundas subcorticais que a gente quer registrar. E nelas você pode pôr filamentos de metal muito flexíveis, de aço inoxidável, de tungstênio, revestido com isolantes que podem ser teflon, isonel, e formar configurações muito peculiares, tridimensionais, para registrar nos eixos X, Y e Z do volume cortical ou subcortical que você implanta. A gente conseguiu implantar 10 a 12 desses cubos em adultos, macacos resos adultos, né? E essa é a grande vantagem desse sistema, porque ele aumenta dramaticamente o número de neurônios que você pode monitorar simultaneamente. Esse aqui é um registro de 242 neurônios realizados apenas com um cubo de 100 contatos, contatos só no plano X, Y. E vocês veem a alta qualidade dos potenciais de ação extracelulares. E de cada um desses eletrodos, a grande vantagem é que você pode registrar mais de um neurônio. Vocês veem aqui a assinatura de pelo menos quatro neurônios diferentes que são identificados pelo formato dos seus potenciais de ação, com uma série de métodos estatísticos. E vocês veem uma qualidade muito alta por causa da flexibilidade desse material que é usado e a maneira como é inserido no cérebro delicadamente. A gente tem registros que parecem registros agudos com eletrodos rígidos, né? Que eu fazia quando eu era aluno da USP de pós-graduação, laboratório do Dr. César Timonaria, que inclusive tinha um irmão que foi professor na veterinária USP. Pois bem, esse aqui é o que acontece de mais moderno na área, quando nós introduzimos... Aqui é uma visão de cima do implante num animal e esse aqui é o nosso recorde de neurônios registrados simultaneamente, quase 2 mil neurônios simultâneos. Para mim é sempre muito emocionante ver isso, porque eu comecei registrando como pós-doc oito neurônios simultaneamente. Terminei e saí do meu pós-doc com 48 e fiz o meu primeiro trabalho como professor assistente com 100 neurônios, né? E agora nós chegamos a quase 2 mil, esses são sistemas wireless agora, em cima desses conectores você coloca microchips que tem já o transmissor sem fio, de tal maneira que o animal não precisa ficar ligado ao equipamento com cabos, né? Essa é a capa da Nature Methods, onde a gente mostrou esse novo microchip e os estudos wireless pela primeira vez que permitiram que a gente estudasse múltiplos animais simultaneamente, registrasse o comportamento social, enquanto registrava a atividade elétrica do cérebro desses animais simultaneamente sem cabo. então eles poderiam se mexer livremente numa área. E aqui vocês veem um cartão representando, isso aqui é feito para proteção do equipamento, é como se fosse um chapéu, onde os chips são colocados em cima dos conectores, e tudo isso é lacrado e o animal pode, isso é um peso muito pequeno e o animal pode viver com esse implante durante quase uma década, né? E essa é a outra grande vantagem desse sistema de implante e essa tecnologia de registro, porque nós mostramos nesse trabalho de 2014, que já foi ampliado até recentemente, que em uma década inteira nós só precisamos de oito animais, oito macacos para realizar todos os experimentos que nós tínhamos, porque existe uma longevidade muito grande desses implantes. Por exemplo, se vocês seguirem essa linha tracejada, o paper foi publicado em 2014, então nós tínhamos os dados até 2013, mas esse macaco continuou sendo registrado até 2018. Então nós mantivemos esse animal por quase 10 anos, mantendo registros de altíssima qualidade, evidentemente não são as mesmas células durante 10 anos, mas você tem durante períodos muito longos, semanas ou meses, o mesmo neurônio sendo registrado, o que permite que a gente realize múltiplos experimentos com cada um desses macacos. E essa tecnologia foi trazida aqui para o Brasil, para o nosso instituto lá no Rio Grande do Norte, onde nós temos toda essa aplicação feita em roedores ou em saguis. Esses registros longevos foram reproduzidos em outras espécies de primatas com o mesmo sucesso dos macacos Rezo. Bom, esse aqui foi um experimento clássico, primeiro feito em macaco Rezo da interface Cervo Máquina, que é um dos trabalhos agora hoje clássicos da área, onde você tem um animal que basicamente tem que aprender a jogar um videogame, onde a gente pede ao animal que basicamente use um joystick para controlar os movimentos de um cursor, que tem que interceptar um alvo que está movendo aleatoriamente na tela, de tal sorte que se isso acontecer o macaquinho ganhava uma gota de suco de fruta, que eles adoram e fazem qualquer coisa por você. Enquanto isso, os 100 neurônios, aqueles que vocês viram no primeiro slide, eram registrados simultaneamente, os sinais elétricos eram remetidos para modelos matemáticos que tentavam extrair a atividade elétrica neural com mandos motores, transformando-os em sinais digitais, que eram então transferidos para um braço robótico que estava em uma outra sala, que no momento chave do experimento, quando a gente via que os macacos adquiriram proficiência, esse joystick era removido, o loop da interface Cervo Máquina era ligado e os nossos macaquinhos agora podiam jogar o jogo só imaginando os movimentos do braço, sem mexer o braço, e usando o braço robótico como o seu braço para jogar o jogo, ou seja, para todos os efeitos, nós criamos um macaco com três braços, dois biológicos e um robótico, que na realidade, como eu vou mostrar daqui a pouco, o que eu estou falando não é só metaforicamente, o cérebro desse animal, pelo uso contínuo dessa interface Cervo Máquina, basicamente assimilou esse braço robótico como se fosse uma extensão do corpo, da representação corpórea que existe no córtex motor sensorial desse animal, ou seja, nós expandimos o senso de ser desse animal para incluir um artefato robótico. Deixa eu mostrar para vocês então o filme original, mostrando aqui o primeiro macaco rezo que estava jogando o jogo primeiro, vocês veem que eles são muito ávidos por ganhar, eles tentam adivinhar de qualquer jeito antes do círculo aparecer, às vezes eles conseguem, mas como o círculo aparece em 32 regiões aleatórias, ele basicamente tem que ver onde o círculo apareceu branco e aí realizar movimentos finos com o joystick para pôr o cursor, porque cada vez que ele põe no cursor ele ganha a recompensa líquida. Bom, quando nós vimos aqui, vocês veem, naquela época nós não tínhamos os chips wireless, eram todos cabos que tinham que sair dos conectores, que estavam implantados aqui no cérebro do animal, isso era sempre muito delicado, porque você tinha que conectar o animal aos amplificadores, aos computadores todo dia, e aí vocês vão ver que depois de ele estar realizando uma performance aqui de mais de 95% correto, com movimentos muito bonitos, elaborados, ou seja, aprender o jogo com certeza, essa foi a noite onde nós tentamos pela primeira vez demonstrar que era possível sim remover o joystick, e com isso tentar informar o nosso colaborador assimio aqui, que o que ele precisava fazer era só pensar nos movimentos necessários para fazer com que esse cursor atingisse o alvo, porque a interface cérebro-máquina daria conta do resto. E foi exatamente o que aconteceu nessa noite pela primeira vez, e que mudou a história dessa área. Então vocês veem agora que esse cursor está sendo controlado diretamente pela atividade elétrica de 100 neurônios desse macaquinho, que estão sendo remetidas, a atividade elétrica está sendo remetida para computadores, que estão extraindo os comandos motores necessários para criar vetores de velocidade no eixo X e Y, e remeter esses sinais para que esse cursor possa se mover de acordo com a sua avolição e de acordo com a necessidade para atingir o alvo. Esse, na realidade, foi o primeiro momento na história em que um cérebro de primata se libertou dos limites físicos de seu corpo para interagir com o mundo ambiente livremente, sem interferência do corpo. Bom, à medida que a área foi evoluindo, nós fomos testando ideias cada vez mais ousadas. Essa aqui talvez seja a mais ousada. É um projeto que durou nove anos, começou em 2010 e terminou em 2019 com a publicação do último trabalho. Mas aqui nós tentamos fazer a seguinte pergunta. Bom, a gente sabe que dá para controlar não só um braço mecânico, mas até um braço virtual, usando o que eu mostrei para vocês até agora. Mas será que é possível que esse braço virtual explore objetos como se fosse a mão do macaco mesmo? E se nós gerarmos feedback elétrico proporcional à textura, microtextura desses objetos, mesmo que o animal não consiga ver qual é a textura, será que nós podemos induzir respostas táteis, um efeito perceptual? Será que o animal pode adquirir uma percepção e fazer uma tarefa discriminatória sem envolver o corpo, nem para controlar o braço virtual, nem para sentir a textura desses objetos? Essa é a pergunta que nós fizemos com o Joey, que foi meu aluno de pós-graduação, doutorado e depois de pós-doc, e que durou, como eu disse, uma década. E esse é o primeiro trabalho que foi publicado em 2011, onde vocês vão ver a primeira demonstração clara que isso é possível. Então, vocês vão ver um braço virtual que está sendo controlado diretamente pelo cérebro por volta de 200 a 300 neurônios nesse momento, e também quando o braço, a mão virtual, passa por três objetos que são visualmente idênticos, cada um deles tem uma textura, uma microtextura tátil virtual associada a ele. Então, o animal não conseguiria encontrar uma textura que ele tem que encontrar, que é de alta frequência, tátil, mecânica, só olhando. Ele precisa literalmente usar essa mão virtual e quando ele passa esses dedos virtuais por ele, pelos objetos que estão mudando de posição, ou seja, a textura do objeto correto está mudando de posição na tela a cada tentativa, o animal tem que identificar a textura correta para ganhar suco usando esse feedback que vai direto no córtex tátil, vai passando o corpo do nosso querido colaborador. Vocês vão ouvir legendas que o macaco não via, evidentemente, só para orientar vocês qual é a textura correta que ele tem que achar. Vocês vão ouvir um som que é um neurônio, que parece um som de estática de rádio, mas esse é um disparo de neurônio, e vocês vão ouvir um som que é proporcional à frequência elétrica que nós estamos mandando para o cérebro do nosso macaquinho, dada a deteção de uma certa textura mecânica num objeto que ele está passando a mão virtual por cima. Então, vocês vão ouvir esses dois sons para ter uma ideia de como o experimento funciona. Esse é o neurônio, a mão está no centro, os objetos aparecem e agora o macaquinho tem que achar essa textura. Quando ele acha, ele tem que pôr a mão no centro do objeto e apertar o centro para ganhar o suco de laranja. Vocês veem que ele explora os objetos, ele tenta achar, aí quando ele vê que é o correto, ele aperta no centro, mas ele está fazendo isso só com o cérebro. Ele não está envolvendo o corpo nem para mexer e nem para identificar a textura correta. Então, é impressionante, para nós foi um choque, mas essa foi a libertação completa do cérebro de uma interface que nós chamamos cérebro-máquina-cérebro, o que é um loop completo de controle entre o cérebro, o corpo virtual e o cérebro novamente do animal. Bom, oito anos depois, nós publicamos um segundo trabalho. Teve, evidentemente, trabalhos no meio disso, mas um segundo trabalho que também está virando já uma referência clássica, foi publicado no Proceedings of the National Academy of Science em dois anos atrás, onde nós mostramos que você poderia fazer isso de uma maneira muito mais contínua, usando um dedo virtual, onde as texturas mudassem de tentativa para tentativa. você não estava usando texturas fixas ou relações fixas de textura, como vocês viram no experimento anterior. Agora vocês vão ver um dedo sendo controlado pelo macaquinho, de um lado vocês vão ver o que o macaco vê e do outro o que o experimentador está vendo para manejar o experimento. Mas o que acontece de interessante é que agora o macaco tem que selecionar a mais alta frequência das duas texturas que são colocadas lado a lado para ele passar o dedo virtual. É uma tarefa bem mais difícil de fazer, demanda muito mais esforço do macaco e, mesmo assim, eles conseguem fazer com a interface cérebro-máquina cérebro. Vocês veem aqui, tem duas texturas e o macaco tem que identificar, nesse caso, essa aqui, que é a mais alta. Aí muda as texturas e ele vai ter que achar de novo a mais alta, que está agora na direita. Mas você vai ver que a relação das texturas também muda, não são sempre as mesmas texturas. Agora a frequência mais alta está do lado esquerdo e é bem diferente das duas frequências que vocês viram anteriormente. e o macaquinho não vê nada, ele tem que fazer tudo com esse dedo, sendo controlado diretamente pelo cérebro dele e, basicamente, recebendo um feedback elétrico proporcional às texturas. E, ainda assim, os animais fazem essa tarefa como se estivessem usando o próprio dedo deles. Eles adquirem uma proficiência muito semelhante ao que eles adquiririam, o que eles têm, na realidade, quando usam os próprios dedos biológicos para fazer essa tarefa. Isso leva poucas semanas, mas você atinge uma proficiência praticamente idêntica. Bom, essa aqui é a lista dos princípios que nós derivamos ao longo desses 30 anos de trabalho com populações de neurônios que se transformaram em princípios clássicos agora da literatura. Eu não tenho muito tempo para falar de cada um deles, nos meus livros eu tenho isso detalhado, mas basicamente o que nós provamos é que nenhum comportamento é representado num neurônio só, no cérebro de primatas ou de mamíferos. Você precisa de populações distribuídas por múltiplas áreas para o que a gente chama de um código distribuído ou populacional para você codificar qualquer comportamento. Os neurônios individuais são ruidosos demais e eles não são capazes de sustentar nenhum comportamento por si só, eles precisam trabalhar em população. Se você tiver um número X de neurônios, que chama-se o princípio do efeito de massa, acima de um certo nível você consegue computar o que é necessário para realizar um comportamento, mas abaixo dessa massa mínima você não consegue. Diferentes populações podem produzir o mesmo comportamento, isso acontece continuamente no cérebro. Não necessariamente são as mesmas células que trabalham juntamente a cada momento no tempo para produzir, por exemplo, o movimento do braço, como eu estou fazendo aqui. A cada momento no tempo, na realidade, são diferentes combinações de neurônios, por isso que chama-se o princípio da degeneração, que nem o código genético. Você pode produzir o mesmo output compartamental com diferentes populações de neurônios ou diferentes neurônios em cada momento no tempo. E tem o princípio mais importante, talvez, que é o princípio da plasticidade, que o cérebro está continuamente sendo moldado morfologicamente a nível de microestrutura e fisiologicamente como decorrência desse esculpir morfológico a cada momento no tempo. O cérebro é continuamente plástico durante toda a vida. E isso é definitivo. Sem isso, nós não teríamos as interfaces cérebro-máquina funcionando e nós não poderíamos aprender ao longo da vida. Eu queria mostrar só para vocês aqui que esses princípios passaram a nos guiar nos desenvolvimentos de interfaces cérebro-máquinas nos últimos anos. Por exemplo, nós descobrimos, pelo princípio da plasticidade, que você nem precisava fazer aquela fase de treinamento onde os animais têm que fazer alguns movimentos para treinar a interface cérebro-máquina antes deles poderem utilizá-la sem nenhum movimento do corpo. Na realidade, se você puser um macaco na frente de uma tela de computador que tem braços virtuais muito parecidos com seus braços naturais e ficar mostrando trajetórias desses braços, centenas, milhares delas, no tempo, a performance dos algoritmos computacionais usados para fazer as interfaces cérebro-máquina se moverem, aqui nós temos dois animais, aumenta a sua performance, porque o cérebro está aprendendo as trajetórias só por observação. E no final desse aprendizado, a interface está funcionando no seu limite dado pelo número de neurônios, a massa de neurônios que você está registrando simultaneamente. Ou seja, a plasticidade pode ser usada para um indivíduo aprender a utilizar uma interface cérebro-máquina sem que ele tenha movimentos do próprio corpo, o que foi essencial essa descoberta para a gente poder mover essa área de trabalho para aplicações clínicas em pacientes paralisados. Mas veja que legal isso daqui. Isso daqui são 200 neurônios do córtex motor quando um animal está movendo o próprio braço. Então vocês veem a atividade muito intensa, as cores são proporcionais ao número de potenciais de ação produzidos por neurônios aqui do eixo X ao longo do tempo, dois segundos, e vocês veem uma atividade extremamente intensa. Agora, as mesmas células, quando registradas, quando esse animal está vendo um avatar dele mesmo se mover na tela, por exemplo, olha aqui. Elas não são tão intensas, mas todas as células, a vasta maioria delas, estão disparando com grande intensidade. Ou seja, os mesmos neurônios que produzem movimentos do corpo também são ativados visualmente pela observação de movimentos, seja de um outro membro da espécie, no caso de macaco, seja de um ser humano fazendo movimentos na frente do animal, ou seja de um avatar desse mesmo animal. E isso nos gerou todas as ideias, todo o protocolo de treinamento para usar em pacientes, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes disso, antes de entrar na parte clínica, nós tínhamos que fazer um experimento decisivo que mostrasse que os animais eram capazes de usar a nossa nova interface Wi-Fi para controlar sistemas artificiais que não são necessariamente semelhantes ao corpo dos animais. Era uma pergunta latente na área, há alguns anos atrás. Será que nós vamos conseguir fazer os animais controlarem uma interface cérebro-máquina que controla um objeto como esse aqui, uma cadeira de rodas eletrônicas, que não tem nada a ver com o corpo dele, propriedades físicas completamente diferentes? E a resposta é sim. O que vocês vão ver agora é um filme com uma câmera primeiro no teto do laboratório e depois vista de frente, mostrando um macaco que é colocado aleatoriamente em três diferentes localidades no laboratório nosso, e ele tem que dirigir essa cadeira de rodas mentalmente para atingir um alvo onde ele teria que coletar frutas, uvas, que eles também gostam muito. E vocês vão ver que, independente da posição original onde a gente coloca o animal aleatoriamente, a cada momento ele elabora uma trajetória que é gerada através de uma tempestade elétrica de neurônios, aqui também por volta de 400, registrados simultaneamente, que nós somos capazes de, através de uso de modelos matemáticos rodando em paralelo, usar para extrair comandos motores, para controlar os motores dessa cadeira de rodas, que não tem nada a ver com o braço ou uma perna de um animal. Então vocês veem aqui, primeiro visto de cima, o animal dirigindo, aí ele vai lá coletar as uvinhas, a gente põe ele de volta em uma posição nova, ou seja, ele tem que improvisar uma nova trajetória e chegar para fazer a coleta das frutas que ele tanto gosta. Agora vocês vão ver de frente, para mostrar que a única coisa que o animal realmente precisa se mexer para fazer é coletar as uvas, porque ele consegue dirigir essa cadeira de rodas só imaginando a trajetória, sem necessariamente mexer os braços ou as pernas. Só quando ele chega próximo ele precisa. E o que foi interessante aqui, essa foi uma descoberta bônus que a gente nunca esperou ter, além de provar que a hipótese estava correta, que a gente pode sim mover, usar uma interface máquina para controlar qualquer tipo de objeto artificial, os animais e os seres humanos aprendem isso com facilidade. essas aqui são células individuais, dois neurônios, onde a gente está plotando a atividade elétrica dessa célula ao longo da sala, do espaço definido pelo laboratório que vocês acabaram de ver, onde o animal navega nessa direção. Aqui está o pode das uvas. E vocês veem que a atividade elétrica dessas células é muito claramente focada com diferentes regiões do espaço. Essa aqui olha para essa região, aqui dispara mais, essas são as cores vivas, enquanto essa dispara na região em que a outra não tem disparos. Pelo contrário, ela é inibida. Essas células têm um comportamento idêntico às células do hipocampo, chamada play cells, as células de espaço, que foram descobertas primeiramente pelo fisiologista, um grande amigo meu, o fisiologista John O'Keefe, que é americano, mas que vive no Reino Unido há 40 anos, 50 anos quase, ganhou o prêmio Nobel com dois dos seus estudantes em 2016, mas a teoria até então vigente, que era vigente até recentemente, eu digo isso porque quando nós publicamos esse resultado, muita gente duvidou, mas agora um grupo chinês, um mês e meio atrás, reproduziu esses dados idênticos aos nossos, mostrando que as tais play cells estão localizadas onde a gente encontrou também, no córtex primário motor e no córtex primário somestésico, não são um privilégio do hipocampo, e isso bagunçou tudo, porque a teoria vigente dos livros textos, apesar que o John O'Keefe adorou esse resultado, porque ele é um cara muito aberto, falei com ele em outubro do ano passado, dei uma aula no University College of London, e ele foi um dos caras que ficou super entusiasmado com o resultado, o que mostra que a teoria anterior de que havia uma hierarquia e que o hipocampo estava lá em cima, no topo da hierarquia, e que essas células surgiam como combinação de múltiplos inputs, diferentes partes do córtex, e só apareceriam no hipocampo? Não, elas aparecem lá nas áreas humildes da baixa hierarquia, que eu também não acredito nisso, mas é o que está nos livros textos, vai demorar décadas para a gente remover, porque isso está errado. Veja, isso aqui é um córtex motor primário, muito longe do hipocampo na hierarquia cortical clássica, e ainda assim você vê atividade de células play cells do mesmo jeito do hipocampo, quer dizer, pode ser que isso seja um input do hipocampo, um feedback do hipocampo, não tem problema nenhum. Eu acredito que tem até um feedback do hipocampo, mas tem outras coisas acontecendo aqui que fazem, porque você só vê essa atividade quando o animal está se movendo por si só, ou navegando naquela cadeira de rodas como vocês viram por si só. Se eu empurrar passivamente o animal na cadeira de rodas ao longo do espaço da sala, você não vê essa atividade surgir, então é algo ativo, é algo que requer um envolvimento ativo do animal na tarefa. Essas play cells do córtex motor e de outras áreas corticais primárias, elas se mantêm, o tuning delas é fixo ao longo do tempo, ou seja, a mesma propriedade que o O'Keefe viu no hipocampo, a gente viu no córtex primário. Bom, aqui é só para mostrar o limite dessa tecnologia, que nós também publicamos recentemente, porque quando a gente consegue agora registrar sem fio, a gente consegue registrar múltiplos animais interagindo em grupo social. E essa é uma interação muito peculiar que nós usamos, que é uma tarefa social, um envolvimento social em que o alfamanque do grupo navega sua cadeirinha de rodas para pegar uvas, e o deltamanque aqui, um macaco que tem uma hierarquia baixa na colônia, ele observa toda a navegação do chefe, e se o chefe pega a uva no momento certo, ele ganha um suco de laranja grátis. Ou seja, eles estão interagindo socialmente através da tarefa realizada pelo alfamanque do grupo. Então vocês veem aqui o alfamanque dirigindo, indo em direção a onde ele vai conseguir as uvas, e o deltamanque meio assustado, porque o alfamanque está vindo na direção dele, mas muda de ideia e decide coletar as uvas. E quando ele faz isso, esse cara aqui ganha um almoço grátis, um free lunch. E nós estávamos registrando os cérebros dos dois animais ao mesmo tempo, na mesma área que vocês viram anteriormente, no córtex primário motor, na área somestésica primária, córtex somestésico primário, e na área pré-motora. E qual foi o nosso susto quando a gente alinhou os registros corticais do macaco que estava observando, com o macaco que estava dirigindo a cadeira, e quando a gente olhou, o cérebro dos dois animais estavam sincronizados. Essa atividade amarela que vocês veem são potenciais de ação dos dois cérebros dos animais. As elipses contêm episódios de altíssima sincronização entre os cérebros, ou seja, a sincronização da ordem de 60% a 70% de dois cérebros que estão interagindo numa tarefa social. E quando nós olhamos para a atividade desses períodos de sincronização, a gente teve descobertas sensacionais. Primeiro, a gente podia prever onde a cadeira de rodas do motorista estava olhando para o cérebro dos dois animais ao mesmo tempo. Ou seja, a gente conseguia saber a posição. A gente conseguia saber a velocidade da cadeira de rodas. Não a aceleração, mas a velocidade a gente conseguia derivar da cadeira de rodas do motorista mesmo olhando para o cérebro do observador ou o período de sincronia dos dois cérebros. Mas mais importante do que isso, vejam aqui um pico de atividade síncrona quando o animal que está dirigindo, que é o Alpha Monkey, está chegando muito próximo do animal que está observando, como vocês viram no filme. Esse pico não ocorre quando a gente inverte as posições dos animais, quando a gente põe o Alpha Monkey observando e o Delta Monkey dirigindo. Ou seja, a gente começou a poder prever o ranking social do grupo dos animais envolvidos dependendo do grau de sincronia da atividade dos dois cérebros ao mesmo tempo, do observador e do motorista. Ou seja, a gente conseguiu extrapolar a partir da atividade síncrona de dois cérebros qual era a relação social e hierárquica dos dois macacos na nossa colônia. abrindo a discussão nesse trabalho e no meu livro que eu acabei de publicar, que nós podemos ter encontrado o correlato neurofisiológico necessário para a formação de grupos sociais de animais, em particular em seres humanos e primatas, os grupos sociais extremamente coesos. talvez seja por isso que nós temos grupos sociais de tanta importância e que são responsáveis por toda a história da civilização humana. Na realidade, eu defino hoje em dia a história da civilização humana dos últimos 100 mil anos como uma disputa entre brain nets, entre grupos sociais que têm visões de universo distintas, disputando a hegemonia mental do seu grupo social, da espécie, através da atividade coesa eletrofisiológica que permite que esses grupos sociais produzam visões de realidade de universo dispares. E é o que nós vemos hoje no Brasil e no mundo nesse momento da pandemia, onde nós temos gente negando a existência do vírus, a relevância do vírus, a relevância do uso de vacinas, enfim. Isso é uma outra discussão que um dia nós podemos fazer. mas uma vez que tudo isso foi feito, finalmente em 2010, perdão, em 2002, logo no começo, eu e o John publicamos essa figura na Scientific American, propondo que as interfaces cérebro-máquinas poderiam, no futuro, ser uma terapia para pessoas com lesões medulares, com lesões que produzem dano definitivo dos nervos da medula espinal e impedem os comandos motores chegarem nos músculos da periferia e os sinais sensoriais do corpo voltarem para o córtex para que a pessoa tenha uma percepção do seu corpo. E esse foi o slide original que saiu na Scientific American e depois, curiosamente, eu publiquei em outras revistas científicas, porque na época que eu tentei, em 2000, publicar isso em uma revista científica, as pessoas achavam que era uma loucura, mas que depois saiu na Scientific American e os trabalhos começaram a se multiplicar, até a Nature aceitou a figura para ser publicada. Bom, eu só tive a chance de testar essa ideia dez anos depois, quando o Brasil recebeu a notícia que teria, a Copa do Mundo, e eu propus a ideia de realizar aqui no Brasil a primeira demonstração científica inédita jamais feita na abertura de um evento esportivo de grande magnitude, como são as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Não vou contar aqui a história para vocês toda, porque não dá tempo, já está acabando o meu tempo, mas esse projeto Andar de Novo foi realizado por um consórcio de mais de 150 pessoas de 25 países, toda pro bono, que permitiu que a gente não só construísse o EXO, o primeiro EXO controlado pela atividade elétrica não invasiva, porque em seres humanos nós usamos eletroencefalografia sem implantar nada nos pacientes, porque é suficiente para o propósito que a gente queria, mas também, como vocês vão ver, criar um novo protocolo de neuroreabilitação. Nós selecionamos oito pacientes de um pool de mais de 65 mil aqui da ACD de São Paulo e com lesões crônicas, alguns com mais de dez anos de lesão, lesões definitivas sem nenhuma reabilitação, nenhuma mudança no quadro clínico e começamos usando a eletroencefalografia acoplada com a realidade virtual a colocar esses pacientes num treinamento parecido com o que vocês viram para os nossos macacos aprenderem a usar a interface cérebro-máquina, com claro, com adaptações para o ser humano. Por exemplo, o feedback que nós dávamos, além de visual, quando a gente usou uma imersão, realidade virtual imersiva para eles aprenderem a usar a atividade elétrica do cérebro para controlar avatares do próprio corpo, nós usamos feedback tátil nos braços dos pacientes, porque eles não tinham sensibilidade no resto do corpo. Então, nós pegamos esses vibradores de telefone celular pequenos e aplicamos a velcro vários deles e colocamos, aplicamos na superfície da pele do antebraço de cada um dos pacientes, porque eles tinham sensibilidade, todos eles aí, e cada vez que o avatar andava no campo virtual, o toque na grama podia ser transmitido para o nosso paciente, ele tinha uma sensação vívida, clara, de que ele estava andando no campo de futebol, nós criamos um membro fantasma, uma ilusão fantasma de que o paciente, e todos eles relataram isso, inclusive eu fiz esse teste eu mesmo, trouxe jogadores famosos de futebol, tipo o Rivelino, o Ronaldo, para fazerem o teste, e todos eles ficaram espantados com essa sensação, essa ilusão que a gente induzia, tendo um avatar do corpo andando no campo virtual, e sincronizando o feedback visual e tátil. Aí nós começamos a usar os diferentes artefatos para os pacientes aprenderem a usar a atividade elétrica cortical para controlar robôs comerciais, ou um robô WEGS, que nós construímos nós mesmos. Esse período de treinamento inicial foi de seis meses, ou duas vezes por semana, uma hora por dia. Essa é a nossa primeira versão do EXO, nós construímos três versões, depois da Copa, duas versões novas, mas esse aqui foi o que foi usado na demonstração. Esse aqui é um desenvolvimento muito importante, são os sensores de pressão, temperatura e distância que são colocados nos pés do EXO, para que o paciente quando anda com ele sinta o solo, gere um sinal de pressão ao contato com o solo, que é entregue através daqueles vibradores de telefone celular no antebraço dos pacientes, para que eles possam ter uma sensação vívida de estar caminhando. Isso foi desenvolvido pelo meu colega Gordon Scheng, da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. E aqui vocês veem uma sessão de imersão em realidade virtual, onde uma das nossas pacientes está controlando esse avatar. Nessa sessão em particular, ela não está usando o EEG, nós estamos usando só o computador, mas ela está rodando, ela está vendo o avatar caminhar e está recebendo feedback tátil nos braços. e quando a textura do chão muda de grama para areia, por exemplo, ela agora tenta achar os parâmetros de intensidade e frequência que são os mais adequados para ela ter uma sensação tátil que match, que se equipar à sensação visual que ela tem de andar na areia. E para cada nova textura a gente fazia isso. E os pacientes foram treinados e atingiram um grau de proficiência impressionante de distinguir as texturas do solo usando esse aparato combinado com o EXO. bom, aqui o que vocês veem é uma das, a primeira sessão de um dos nossos pacientes que este paciente com 6 anos de lesão, uma lesão alta toráxica, essa é a primeira vez em 6 anos que ele saiu da cadeira de rodas e andou usando o EEG, tem uma toquinha de EEG aqui embaixo desse capacete de proteção, ele usou a atividade cerebral para controlar as pernas do EXO, andou e cada vez que ele pisava no chão ele recebia um feedback tátil no braço para dizer o que ele estava sentindo, que chão era esse, qual era a textura, consistência, e ele olha sempre para frente, porque tinha um espelho, esses espelhos de bailarina para ele poder ver o corpo dele integralmente andando e reinforçar para o cérebro que agora ele tinha um novo corpo, um corpo que era o dele, mais esse corpo robótico. e eu vi essa cena oito vezes com os nossos oito pacientes e cada uma delas foi mais emocionante que a outra, porque foi essa cena a primeira vez que cada um deles voltou a andar sob o comando do seu próprio mente. Então essas luzes que vocês estão vendo indicam que ele fez o comando, o comando foi reconhecido pelo computador do EXO, é o feedback para ele saber que ele está fazendo a coisa correta, e ele começa a caminhar e ele sente o chão e o computador continua mandando para ele luzes na sequência que vocês viram azul, ou lilás, mostrando que ele está realizando as operações corretas, alternando o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito para controlar as pernas contralaterais em tempo real. E ele está vendo assim mesmo andar e está sentindo o chão nos seus braços. eu não preciso dizer nada, você só precisa olhar para o rosto dele para ver a sensação que foi para cada um deles voltar a andar dessa maneira. Bom, nós realizamos a abertura da Copa do Mundo, a audiência global dessa abertura foi uma audiência de uma demonstração científica feita ao vivo. Para vocês terem uma ideia, o Pouso na Lua no dia 20 de julho de 1969, eu tinha 8 anos nesse dia, teve uma audiência global de 400 milhões de pessoas. O nosso chute humilde no campo de futebol no Brasil, teve uma audiência de 1,2 bilhões de pessoas mundo afora. Eu não posso mostrar a vocês as imagens da FIFA porque a FIFA nunca permitiu que a gente comprasse, adquirisse ou tivesse de graça essas imagens. Mas isso é uma filmagem do Juliano na rampa do estádio do Corinthians minutos antes da gente entrar para o campo, já usando o Exo, ele pediu para dar mais um chute. E vocês vão ver que as luzes aqui, como era no meio da tarde, no dia 12 de junho de 2014, e era uma tarde meio nublada, com possibilidade de chuva, a gente pôs esses LEDs para que as pessoas do mundo inteiro e do estádio vissem como funciona uma interface cérebro-máquina. Então, quando o Juliano puser o braço aqui na posição correta e ligar o Exo, porque é assim que você liga, essas luzes dos LEDs em azul vão começar a piscar. Quando ele fizer o primeiro, ajeitar o corpo e fizer, e ele era um paraplégico na nível T4, bem alto aqui, tá? Mas quando ele tomar a primeira decisão mental de que ele vai iniciar o processo de chute, vocês vão ver luzes verdes e amarelas saindo da cabeça dele indo para a perna para ilustrar como funciona pelo fluxo óptico aqui, óptico, ilustrar como funciona uma interface cérebro-máquina. E aí, a época, o meu aluno, o Suleiman Shakur, colocou a bola e o Juliano proferiu o chute que ele repetiu no campo, como ele tinha repetido 57 vezes no campo de treinamento, nós fizemos por duas semanas treinamentos no campo com ele, e ele só errou duas vezes, né? Mas vocês vão ver, e outra coisa, nesse momento do chute, sem ele saber lá no estádio, a gente ligou um sensor de pressão que a gente nunca tinha usado, que ficava bem na ponta do dedão do EXO. E vocês vão ver o que aconteceu. Então vamos lá, o Juliano ligou o EXO, agora ele começa a sequência mental e quando ele se prepara, a bola é colocada na posição e ele desfere o chute. Um chute mental criado na mente dele, transmitido pro EXO que realizou o movimento necessário pra ele executar algo que ele não fazia há 10 anos, como a lesão T4. E o mais emocionante foi que ele não sabia, né? Daquele sensor na ponta do dedo, e quando ele fez o chute, o estádio veio abaixo e nós corremos pra agradecer, pra abraçá-lo, pra chorar junto com ele, o Juliano não parava de gritar, eu senti a bola, eu senti a bola. ou seja, a coisa mais impressionante pra ele foi que o cérebro dele gerou uma sensação perceptual como a que ele sentira anos atrás, quando ele podia caminhar por si mesmo e chutava uma bola na rua da cidadezinha dele. Mas esse não era o final da história. Em julho, depois da Copa, nós voltamos pro laboratório e fizemos os nossos testes neurológicos e todos os pacientes, que ao longo de todos os anos e dos seis meses de trabalho com eles, sempre davam o mesmo resultado. só que dessa vez, quando nós fizemos os pacientes, fizemos o teste neurológico, o Juliano, que era T4 originalmente, de repente, tinha adquirido sete segmentos de sensibilidade abaixo do nível de lesão original dele, algo que ninguém nunca tinha visto num paciente com lesão medular depois de uma década. O outro paciente, nós fomos medir a mesma coisa, seis a sete segmentos ganhos da sua lesão original depois do treinamento de seis meses. Quando nós fizemos a média, em média, os pacientes, os oito pacientes, tinham ganho oito segmentos. Perdão, cinco segmentos. Algo que a gente nunca tinha visto e nem a literatura. Nós ficamos tão espantados que ficamos quietos e continuamos a examinar os nossos pacientes com outros parâmetros. Por exemplo, o parâmetro motores. Mas veja só, essa é a curva de recuperação de sensibilidade abaixo da lesão ao longo de vinte e oito meses depois do início do treinamento em dezembro de 2013. Nós continuamos com sete dos oito pacientes por vinte e oito meses. E chegamos a ter uma recuperação de dez segmentos em média. O que para o Juliano significava que ele passou a sentir quando a gente encostava no dedão do pé dele, apesar dele ter uma lesão original T4. Ou seja, ele passou a sentir por si mesmo quando a gente apertava o dedão de um pé ou de outro e dizer que lado, que pé esquerdo ou direita ele estava sendo tocado. Não era uma sensação perfeita, mas era uma sensação suficiente para saber que parte do corpo estava sendo tocada. Quando nós fomos olhar a atividade motora, o choque foi tremendo também, porque pacientes que não tinham nenhuma atividade motora com sete meses de treinamento passaram a ter atividade motora imensa depois de doze meses de treinamento e ela só aumentou ao longo dos próximos meses. Ou seja, além da atividade tátil, os nossos pacientes começaram a recuperar a atividade motora voluntária abaixo da lesão. Vocês veem isso aqui no sumário dos oito pacientes. A verde significa nenhuma capacidade voluntária motora e amarelo para cada músculo dos membros inferiores, recuperação voluntária dos pacientes. treinamentos. O que isso significa? Eu posso ilustrar, num caso, 14 anos de lesão, 13 meses depois de treinamento, nós pusemos ela no teste, essa paciente suspensa no teste de pedir para a paciente andar por si própria no ar, que eles evidentemente no começo do treinamento não conseguiam fazer nada, mas de repente essa paciente fez isso conosco. Ela está suspensa e a gente pediu para ela tentar andar. E ela começou a andar com a perna direita primeiro. começou a fazer movimentos compostos do quadril, do joelho e do tornozelo. Um choque tremendo. Eu não consigo descrever para vocês em palavras o que nós sentimos quando vimos isso. Mas também, como era um achado completamente extemporâneo, nós ficamos mais um ano em silêncio, voltamos a testar os pacientes depois de cada mês e depois de mais um ano com vinte e poucos meses de treinamento, vinte e dois meses de treinamento, a mesma paciente com a lesão T11 fez isso para nós. Ela começou a mover a perna novamente, como vocês já viram, e de repente ela começou a andar com a outra perna também. Os cabos que vocês veem são cabos aplicados na pele para registrar atividade muscular, eletromiográfica de diferentes músculos da perna, porque como ninguém nunca jamais tinha visto isso, era fundamental documentar em vídeo e em registros eletromiográficos, porque o choque da comunidade internacional foi completa. Tanto é que quando esse trabalho foi publicado, ele ficou durante uma semana na capa do site da Nature, teve uma visualização de quase 100 milhões de pessoas e foi basicamente a demonstração categórica que o uso de interface cérebro-máquinas conjugadas com realidade virtual, robótica e métodos de neuroreabilitação permitiram uma recuperação parcial dos nossos pacientes, que pode ser documentada resumida nesse gráfico. Quando eles começaram, os nossos pacientes tinham lesões classificadas pela ranking americano chamado Asia como lesões paraplegia completa, lesões completas. Eles eram ou Asia A ou Asia B, que são as duas categorias de lesão completa sem motilidade, sem sensibilidade e sem atividade visceral abaixo da lesão espinal, do nível da lesão espinal. Todavia, ao término de 28 meses, com sete pacientes remanescentes que ficaram no grupo, todos os sete migraram para uma classificação dita Asia C, que é a paraplegia parcial, ou seja, o paciente recupera ou tem, adquire funções neurológicas abaixo da lesão como controle motor, como vocês viram, sensibilidade tátil e controle visceral. Os nossos pacientes tiveram uma recuperação impressionante também do controle da bexiga, do intestino, funções sexuais, enfim, todas as funções viscerais que eles perderam na origem da sua lesão medular foram reabilitadas, pelo menos parcialmente, durante esse processo de treinamento. e esse é o estágio que nós atingimos em 2019, três dos nossos pacientes, dois do grupo original e um do grupo, no segundo grupo que a gente começou a trabalhar, tiveram uma recuperação tão grande, motora, que nós conseguimos adaptar uma tecnologia chamada estimulação elétrica funcional não invasiva, que não permite que esses pacientes tenham grandes resultados com a lesão que vocês viram originariamente, paralisia completa, mas com a recuperação que eles tiveram usando uma interface cérebro-máquina, nós conseguimos que esses três pacientes conseguissem andar só com um carrinho de apoio, um apoio do corpo que eles precisam, mas sem o exo, sem precisar do exo. E aí vocês veem um paciente numa primeira sessão, a fisioterapeuta tem que ajudar um pouco ele a andar, vocês veem que só tem um carrinho, um sistema de suspensão que tem que oferecer, varia de paciente para paciente, mas 50%, 70% de suporte do corpo, mas depois de nove dias, me desculpe, o computador passa os slides sem eu querer, não sei porquê, mas depois de nove sessões, nove dias de treinamento de uma hora por dia, esse paciente ganhou um grau de autonomia que ninguém poderia imaginar, e ele evidentemente progrediu também, né, de ASIA-A, para a plegia completa, para a ASIA-C, no momento desse vídeo ele tinha migrado para a ASIA-B, mas olhem embaixo e comparem com o vídeo de cima, vocês vão ver que agora com a estimulação elétrica de 12 sensores que permitem que os músculos que ele recuperou parcialmente a motilidade recebam um apoio elétrico para produzir um pouco mais de tensão, um pouco mais de força, esse paciente adquiriu uma autonomia que jamais poderia ser pensada antes com lesões medulares conhecidas, né, e classificadas como completas clinicamente no passado. Como isso aconteceu? Evidentemente a gente tem uma hipótese ainda sendo testada, mas um patologista australiano no final da década de 70 realizou 1.200 autópsias em pacientes que tiveram lesão medular ASIA-A e que morreram de causas naturais e mostrou que numa porcentagem muito grande desses pacientes havia, quase 60%, havia pelo menos de 2 a 20% de fibras da medula espinal que haviam sobrevivido ao trauma original. Isso aí poderia variar como eu disse, 2 a 20%, na média ele encontrou 5 a 10% de fibras, mas quando nós fizemos as ressonâncias nucleares dos nossos pacientes, apesar que a nossa amostragem é muito pequena, nós em 50% dos pacientes, muito próximo do que o Carculas propôs, encontramos fibras remanescentes e o que a gente acredita é que a reabilitação que a gente viu parcial se deve ao fato de que o treinamento com as interfaces cérebro-máquinas e a realidade virtual e robótica permitiu que essas fibras passassem a atuar novamente, de uma maneira a conduzir sinais elétricos do córtex para o corpo e do corpo para o córtex. Essa é a hipótese que nós temos, que está sendo testada mundo afora, nesse momento, com colaboradores nossos, em vários lugares do mundo. Infelizmente, no Brasil, nós não pudemos dar continuidade a esse trabalho pela crise de financiamento da pesquisa no Brasil, mas os nossos colaboradores estão fazendo isso e lá em Natal nós temos agora um centro de neuroreabilitação para pacientes paraplégicos que todos os equipamentos e os desenvolvimentos e o aprendizado do projeto Andar de Novo estão sendo usados para beneficiar um grande número de pacientes paraplégicos do Nordeste. Eu queria terminar, eu já agradeci aqueles 156 amigos, mas pessoas que tiveram um papel determinante nesse trabalho no meu laboratório na Duke, o Misha, o Shankari, o Eric, o Arjun, o Poha, o Gary, aqui no Brasil, a Ana Donati, o Suleman, que estiveram desde o começo do projeto Andar de Novo, o Gordon Scheng, da Universidade Técnica de Munique, e o meu grande amigo, Hannes Bloor, que trabalhou no sistema robótico e também no sistema de realidade virtual lá na Suíça, no IPFL. Muito obrigado a vocês. Professor, muito obrigado pela sua explanação. O senhor tem dúvida é, tanto do ponto de vista de tintas básicas quanto das magníficas aplicações que você mostrou agora, uma inspiração para todos, e sobretudo agora nesses tempos de idade das trevas em que esse país vive na ciência. Então, tanto pela parte técnica como pela parte inspiracional, é uma motivação imensa tê-lo aqui. Podemos fazer algumas perguntas que surgiram aqui, professor? Pois não. Pois não. Vamos lá. Eu vou dar a minha por último, então. Vamos começar aqui. Da Leila Pontes, ela tem a seguinte pergunta. As interfaces utilizadas no experimento, poderiam ser aplicadas para ferir a sem ciência dos animais? No caso primário? Ao ferir o quê? A sem ciência. não. Elas não poderiam. Tá. de novo. Diego Leite de Oliveira, professor. Após esses experimentos, esses primeiros experimentos clássicos, como alimentação mecânica, gostaria de saber quais são os próximos passos diferentes passos com representações mentais e ou semânticas? É, essa é uma discussão que eu tenho um capítulo inteiro no meu livro, né? As representações altas cognitivas, como a gente disse, né? Elas... a dificuldade é muito maior e certas funções eu tenho quase que certeza absoluta, como eu falo no livro, que nós nunca conseguiremos fazer um download, porque se trata de um processo não computacional, é um processo que não pode ser reduzido a algoritmos matemáticos, como a gente faz para comandos motores. Então, existe um limite, claro, que no meu livro que escrevo, né? Quem tiver interesse, a discussão é bem ampla lá, de até onde nós podemos ir. Nós temos ainda algo a caminhar, mas existe um limite. Esse limite é definido pela computabilidade ou não de certas funções neurais e cognitivas. Certo, professor. Agora, a Júlia Castelli, ela pergunta se é possível se estender esses experimentos e outros mamíferos utilizando uma aplicação clínica e veterinária agora. Ah, sem dúvida. Nós estendemos isso para várias espécies. Nós já temos experimentos feitos com camundongo, com ratos, com diferentes espécies de macacos. Outros grupos têm feito experimentos com outros animais. Eu já tenho... Você tem uma ideia? Desde 2017, nossos colegas lá em Natal fizeram essa pesquisa semana passada. São quase 4 mil papers em interface de série de máquinas só nos últimos quatro anos. No total, nós devemos estar passando dos 20, 25 mil papers desde que nós publicamos o primeiro trabalho. Então, vocês imaginem qualquer espécie animal e isso foi testado e feito. Certo. Aqui uma... Esqueci o nome da pessoa que perguntou. Não copiei. Mas é curiosidade e discussão científica distópica. Seria possível sincronizar o cérebro de várias pessoas no futuro? Quem sabe de uma sociedade virtual coletiva? Não precisa nem parar para no futuro. Isso já é feito pelas redes sociais, pela mídia e pela televisão, e pelos jornais e pelos livros. A grande vantagem das brain nets humanas é que nós somos a única espécie capaz de sincronizar indivíduos em brain nets no tempo e no espaço. Então, quando eu leio um trabalho científico de um cientista do século 19, ele não está mais aqui, mas a minha mente sincronizou com a dele, ao longo do espaço e do tempo. Eu também discuto esse aspecto muito peculiar, mas o que nós passamos no Brasil e no mundo hoje é exatamente o fruto da criação de visões de universo, produto da sincronização de milhões de mentes que passam a acreditar numa realidade paralela. Está cheio de gente no Brasil dizendo que a Terra é plana. E essas pessoas criam uma brain net, sincronizam seus cérebros e passam a criar um modelo competitivo cosmológico de realidade. E esse é o drama da humanidade nesse momento, porque os meios de comunicação social, redes sociais, mídia, permitem que um indivíduo como o Trump, por exemplo, escreva um tweet e em segundos ele sincronize milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu disputo isso no final, no último capítulo do meu livro, e estou escrevendo um novo livro só sobre esse tópico, porque eu acho que ele é vital nesse momento. Isso é uma exacerbação da teoria de meme, de memética do Richard Dawkins. Isso, isso. Existe uma diferença grande. Existem diferenças que eu também discuto em detalhe do Dawkins com a minha visão, né? Ele usa uma visão genética, e eu uso uma visão neurofisiológica. Tem bastante diferença nisso, né? O meme, para ele, cria uma vida própria e se comporta como se fosse um gene. Para mim, não. O meme é um pacote de sincronização. Ele é um pacote de informação. É um vírus informacional que é usado para sincronizar mentes usando os arquétipos, os circuitos primitivos que nós temos, todos nós compartilhamos, né? Enquanto espécie. A professora, se alguém tiver alguma pergunta, eu posso fazer a minha agora. Eu li o seu livro, eu li o seu livro, muito além do nosso eu, em 2001, né? Bom, uma das grandes vantagens foi que lá, finalmente, eu entendi como funciona o fenômeno do membro fantasma, né? Quando eu entendi, eu disse, puxa, tá bom o suficiente. Mas, no final do livro, o senhor extrapola as possibilidades do uso dos seus trabalhos para exploração espacial, né? Mas a minha pergunta não é exatamente por aí, é uma aplicação mais terráquea. Como o senhor vê, atualmente, o uso dessa interface para cirurgias à distância, por exemplo? Qual a situação atual? É, nós fizemos um teste, usando o conceito de BrainNet, por telemedicina, fazer um fisioterapeuta ajudar um paciente paraplégico a aprender mentalmente a fazer a tarefa que eu mostrei para vocês lá da realidade virtual, tá? E funcionou. Sugerindo que um fisioterapeuta podia emprestar sua atividade elétrica cerebral para treinar ou ajudar milhares de pessoas simultaneamente. Você só precisaria ter o cuidado dos delays e onde as pessoas estão no mundo para isso funcionar. mas isso é trivial do ponto de vista computacional. Mas, basicamente, nós mostramos que, no futuro, você vai poder exercer uma telemedicina neurofisológica, tá? E, evidentemente, nós já demonstramos várias vezes o uso de controle de artefatos robóticos à distância, né? Nós fizemos Estados Unidos, Japão, Brasil, Estados Unidos, diferentes cidades dos Estados Unidos ou diferentes cidades do Brasil. Então, esses conceitos que eu escrevi em 2011 foram, subsequentemente, demonstrados. E eu conto agora, no novo livro, o que funcionou e o que não funcionou, né? Teve coisa que não funcionou, sem dúvida. Tá certo, professor. Obrigado. Eu tenho mais perguntas aqui. Eu vou ter que sair. Eu tenho um compromisso daqui a quatro minutos. Deu perfeitamente sincronizado, professor. Então, agradeço a sua presença. A quantidade de elogios e exaltações da sua palestra é aquela esperada, na verdade, magnífica. Então, obrigado pela sua participação. Paulo, muito obrigado, viu? É um grande prazer. Eu espero que, quando essa pandemia passar, a gente possa se encontrar pessoalmente. Eu visitei... A última vez que eu visitei a USP é muito tempo, né? Mas eu tenho planos de ficar mais no Brasil daqui pra frente, o máximo que eu puder. Então, vai ser um prazer encontrar vocês, os alunos. Quem sabe fazer uma outra palestra fisicamente, né? Porque essas virtuais, elas não cumprem a função social que todos nós gostamos de ter, né? Numa troca intelectual. Mas muito obrigado. E um pra todos vocês, viu? Obrigado, professor. Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo Darwin Day. Obrigado. Grande abraço. Um abraço. Um abraço.